Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a vossa presença aqui hoje para nos reunirmos e celebrarmos o Dia Mundial do Sol e de alguma forma também podermos dar o nosso contributo para o nosso desenvolvimento. No final do século passado as preocupações com a degradação dos solos a nível mundial começaram a emergir e a chegar à opinião pública. Em 2015 a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, propôs a comemoração do Dia Internacional do Sol pela primeira vez. Estávamos então no Ano Internacional dos Solos. O conhecimento científico tem permitido uma progressiva caracterização do problema e grandes esforços têm sido feitos para aumentar a consciência da sociedade para a problemática e para regulamentar a gestão deste recurso e a sua conservação. Mas apenas os que trabalham com o sol todos os dias estão mais conscientes. Todos os dias somos acometidos com informações sobre dificuldades de produção, perdas de colheitas, desastres naturais, inundações, deslizes de terra, entre outros. A sociedade pressiona facilmente a relação entre estas ocorrências e as alterações climáticas, mas o papel do solo e a relação da saúde do solo com a mitigação destes eventos é menos percepcionada. Subsequentemente, torna-se difícil assumir que todos podemos ter um papel no desafio de gerir os nossos solos corretamente para aumentar a sua saúde e assim promover o seu papel no fornecimento de serviços dos ecossistemas. Às universidades e aos centros de investigação cabe-nos melhorar o conhecimento científico, disseminar esse conhecimento, formar a atual geração e as gerações futuras, promover o empreendedorismo e novas ideias de negócio ligadas à gestão do solo para que estes sejam geridos da melhor forma e para que, por pessoas que têm o apropriado conhecimento técnico-científico para o efeito. É neste contexto que estamos aqui hoje reunidos num evento promovido pelo Grino Porto, Centro de Investigação e Produção Agroalimentar Sustentável da Faculdade de Ciências e Tecnologia e começo por agradecer a presença da senhora Diretora da Faculdade, a professora doutora Cristina Freire. É também organizado pelo Laboratório Associado e Novo Foragro, o qual integramos enquanto unidade de investigação e em parceria com o CITAB da Universidade Trados Montes e Alto Douro e aqui também representado pelo seu coordenador científico, o professor doutor João Carlos Santos, a quem também agradeço aqui a presença. também é promovido pelo Centro de Investigação de Recursos Naturais e Ambiente da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, representada aqui pela professora doutora Maria Cristina Vila e ainda pelo Centro de Investigação Interdisciplinar Marinha e Ambiental, representado pela minha colega e investigadora doutora Anabela Cachado. A comissão organizadora deste evento agradece a presença de todos os membros da Academia, empresas, administração ligadas aos diferentes setores que gentilmente acederam a participar neste evento e também ao PlanAP, ao Centro de Competências de Planeamento Políticas e de Perspetiva da Administração Pública, assim como ao apoio da Parceria Portuguesa para os Solos e da Sociedade Portuguesa de Ciências dos Solos. Estamos cientes que vai ser um excelente evento e uma prolífera discussão e espero que concordem comigo no final desta tarde. Obrigada a todos. Muito boa tarde a todos. Não sei se... Ah, acho que sim. Muito obrigado. Agradeço à professora Ruta a apresentação. Estou aqui em representação também do INOFORAGRO, do Laboratório Associado que congrega o CITAB e o Grino Porto e uma das linhas temáticas que nós temos fundamentais no Laboratório Associado tem a ver precisamente com os recursos naturais, nomeadamente o sol, mas também o clima, a água e os recursos genéticos. Eu, sendo especialista em alterações climáticas, sei que as alterações climáticas são uma ameaça bastante significativa para os solos e a sua proteção e sustentabilidade, nomeadamente através da ocorrência de eventos extremos. Todos nós sabemos que se estão a tornar cada vez mais frequentes e intensos, não só em Portugal mas a nível mundial, e a erosão e todos os problemas ligados à saúde do solo são cada vez mais emergentes e problemáticos para a sustentabilidade, inclusivamente da própria agricultura e das cadeias de valor em Portugal. Portanto, acho que será uma oportunidade muito importante de debatermos aqui um pouco aquilo que nós podemos fazer na ciência para contribuir para o desenvolvimento destas cadeias e dos vários setores de atividade, e portanto, também tal como a professora Ruth disse, espero que seja uma reunião muito profícua e que no final se consiga estreitar um pouco esta ligação entre as empresas e a investigação e a academia. Muito obrigado. Muito boa tarde. É um gosto para mim estar aqui hoje, ouvir falar de solos. Os solos são realmente o suporte da nossa vida, da vida terrestre, e em relação também com os outros compartimentos ambientais. Estou expectante, curiosa, e é muito bom estes encontros de troca de experiências, de troca de conhecimentos e de convívio na celebração do que é o Dia Internacional dos Solos. Sou da Faculdade de Engenharia, estou como docente principalmente de reabilitação de solos e aquíferos, que é uma preocupação muito forte na nossa sociedade hoje em dia, e também como investigadora que também vem trabalhando com solos contaminados há uns anos esta parte. Muito obrigada. Uma boa tarde de discussão científica. Boa tarde a todos. Resta-me a mim então aqui fazer o encerramento desta sessão de abertura. Portanto, meu nome é Cristina Ferreira, eu sou atual diretora da Faculdade de Ciências, e é com enorme prazer e orgulho que a Faculdade acolhe este evento do Dia Internacional dos Solos, através da organização realizada pela professora Ruth Pereira, obviamente dentro do âmbito das atividades do GRIN-UP e do INOFORAR, e também com a participação dos colegas da Unidade de Investigação da Faculdade de Engenharia. Esta temática, o solo, é uma temática muito inter- e transdisciplinar, e portanto aqui na assistência vão estar pessoas com perfis extremamente diferentes. Eu própria estaria interessada se não tivesse outras atividades mais básicas e menos interessantes, que estão ligadas à gestão. Portanto, eu sou da área da Química e obviamente que o solo também é uma das componentes pelas quais eu me interesso, obviamente sempre num perfil, num olhar muito químico e bioquímico, mas portanto também tenho alguma sensibilidade para este tema, e acho que é um tema extremamente importante, atual, pela sua transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, e portanto cabe-nos a nós instituições de ensino superior, às unidades de investigação que estão a elas associadas, às empresas que estão também aqui, algumas delas representadas, às entidades públicas que também terão aqui os seus representantes, mas acima de tudo, à juventude, aos estudantes e investigadores que ainda se estão a lançar nestas áreas, a importância que uma temática como a gestão do solo, a sustentabilidade do solo, ou tudo que esteja ligado ao solo, tem neste momento que nós vivemos, nos quais as alterações climáticas são um foco extremamente importante. E portanto resta-me desejar que esta tarde seja uma tarde de grande análise e discussão, boa discussão, e que possam chegar ao fim e sentirem que aprenderam mais um pouco sobre esta área, e que acrescentaram valor a tudo que já sabem, e que depois possam ter a proactividade necessária fora de portas, porque é tudo sempre muito mais fácil quando nós estamos nas aulas a fazer investigação indoor, é muito mais fácil tudo indoor do que o outdoor, em que tem que se pôr as mãos na massa, neste caso as mãos no solo, e tentar resolver aquilo que são os problemas que temos hoje que enfrentar, em consequência de tudo o que neste momento nos rodeia e nos atormenta, nomeadamente as alterações climáticas a que estamos a ser sugeridos. e portanto uma boa tarde, e espero que termine tudo por melhor. Agradeço também a quem está à distância a participação neste evento, que também é bastante importante, porque não estamos aqui restringidos a este espaço da Biblioteca da Faculdade de Ciências, mas também temos obviamente a colaboração de uma pessoa, ou de pessoas que vão estar à distância, que serão obviamente aqui bastante importantes para alargar a discussão para além daquilo que é o indoor aqui, para o Zoom ou o streaming que também estará associado. muito obrigada e muito boa tarde. Obrigada. 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 Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bora. ao Observatório do Solo Europeu, onde aborda temas sobre a erosão e a poluição dos solos. Na Joint Research Center, a Diana tem dedicado grande parte do seu tempo ao suporte de políticas europeias, mais especificamente à nova proposta de diretiva de monitorização e resiliência do solo e na modelação da degradação dos solos à escala europeia e global. A Diana é doutorada em Ciências e Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro, portanto é um grande orgulho nosso tê-la aí. E o seu foco de investigação tem sido nos impactos dos incêndios florestais, no solo e na água e no desenvolvimento de estratégias de previsão do risco de erosão pós-fogo, assim como na sua mitigação. Diana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar hoje nesta celebração. E agora a palavra é sua. Até já, obrigada. Obrigada. Bem, antes de começar a partilhar o meu PowerPoint, gostava de agradecer imenso pelo convite, especialmente à Ruth e à Anabela, que foram as pessoas que contactaram mais proximamente comigo e agradecer à instituição, claramente, porque é um dia extremamente importante e é um motivo extremamente relevante para ser discutido e devia ser, na minha opinião, discutido mais vezes. Vamos lá ver se eu consigo partilhar. Onde estás tu? Ok. Vamos ver se eu consigo partilhar este. Têm de me confirmar do vosso lado, que estão a ver tudo bem. Está tudo bem, sim. Ok. Pronto, eu vou tentar ser expedita, porque tenho muita coisa para dizer. basicamente, eu trouxe este tema tão longo e que eu, inclusive, tentei traduzir para português da melhor forma possível, mas que realmente aborda muitas questões. por um lado, a diretiva da monitorização e resiliência do solo, que foi proposta recentemente pela DJ Environment, e a contribuição do EUSO, que é a minha equipa, a Soil Team, que é o Observatório dos Solos Europeu, e também que contribuição temos feito para a saúde do sol na União Europeia. Eu sei que isto é muito vasto, mas ainda assim vou tentar manter uma linha de uma história que espero que vocês gostem e que espero também que vos inspire, na verdade, porque neste momento o sol necessita de muitos aliados. Vamos começar pelo princípio e por mais uma das infografias que a FAU apresenta, que nos põe, facilitam enorme, extremamente, a nossa vida pela questão de pôr de uma forma muito simplificada aquilo que temos andado a discutir já há muitos anos. É que há um tempo atrás andávamos a abordar todas as questões do solo em função de solo functions. Só que mais recentemente a narrativa mudou ligeiramente e focámos muito mais na questão do que seria os ecosystem services provision, serviços de ecossistema. Peço imensa desculpa pelas traduções, mas por vezes, às vezes, eu utilizo muito o vocabulário em inglês e alguns termos técnicos podem não estar o mais correto. E então, com as novas ambições por parte da Comissão Europeia no que seria Healthy Soils e no que seria a ambição futura até 2050, definiu-se que os Healthy Soils, os solos saudáveis na União Europeia, seriam aqueles solos que podiam previdenciar o maior conjunto de serviços de ecossistemas possíveis dentro das suas capacidades. E também tendo em conta o que seriam as suas características inerentes. Por exemplo, um solo que é naturalmente salino não seria classificado como não saudável ou degradado pelos simples fatos que é das suas características ou são as suas características que o definem. E o seu ecossistema está também... O nome do povo. Estão passando por Zoom. Em volta de... Ok. Porque nem estou a pensar. Pronto. E então a narrativa tem visto olhar para a saúde do solo, como que quando nós estamos doentes continuamos a trabalhar, efetivamente, mas talvez não somos tão rentáveis como esperaríamos na nossa vida e no nosso trabalho. Nesse sentido, então, mais um esquema da FAO, mais uma infografia da FAO, nesse sentido temos andado a olhar para as pressões que temos aplicado aos nossos solos, que têm claramente origem antropogénica e necessitam e podem ser, em grande parte, controlados por nós. Sendo que eu saliento muitas, mas das mais importantes, e vocês verão mais à frente, como a perda da biodiversidade do solo, a erosão do solo e a perda de carbono orgânico. têm sido sistematicamente identificadas como pressões-chave e resultados-chave desta pressão antropogénica. Então, nesse sentido e com base nesta narrativa da saúde do solo, surgiu finalmente para consulta pública a proposta da diretiva para a monitorização do solo e resiliência. No entanto, nós começámos a trabalhar nesta diretiva, segundo o que eu me lembro, acho que foi em dezembro de 2021, já estávamos a falar acerca do assunto, e isto é nada mais nada menos que o resultado de muitas discussões, muito trabalho, muita investigação, do qual foi proposto pela DJ Environment, que, na verdade, as nossas interações, sendo parte da comissão, foram no sentido de dar a melhor resposta possível para as dificuldades que eles tinham em termos de conceitos, definições, indicadores, etc. Para terem um bocadinho noção, o processo onde nós estamos agora situa-se na componente de receber correções, na interação com os Estados-membros. Suponho que muitos de vocês foram consultados para enviar comentários para a diretiva. pública e, se tudo correr bem, após a sua aprovação, que será provavelmente, muito mais provavelmente para o semestre que vem, após a sua aprovação teremos aproximadamente dois anos para a transposição, dois, três anos para a transposição para os Estados-membros, em que, expectavelmente, nos cinco primeiros anos após a sua entrada, será feita o primeiro a monitorização do solo a nível europeu e só em dez anos seria a tal segunda assessment, onde nós já iríamos fazer um bocadinho uma avaliação se as medidas que nós implementarmos, entretanto, estariam a surtir algum efeito. E durante todo este processo, a primeira pergunta, se não a maior pergunta de todas, é onde é que realmente estão os nossos solos degradados e saudáveis, basicamente? E isto parece que não, mas é uma pergunta muito complicada, porque parece que não, mas comparativamente para outras médias, o solo tem características únicas, muito diferente da água e do ar, que são altamente regulados, e acima de tudo tem ainda outro componente, que é o terreno privado, há proprietários, e isto complica toda a situação um bocadinho, um bocadinho, digamos nós, um bocadinho mais. Mas, para tal, entrámos nós como, vamos lá dizer, aspecto-chave, no sentido em que o Observatório do Solo tem como objetivo previdenciar toda, se não o máximo de informação possível acerca dos solos europeus, e até alguma informação a nível global, para todos ajustar os stakeholders do solo, e aí se incluem os cidadãos, e também se incluem os decisores políticos e gestores de território, etc, 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 exatamente no sentido em que temos tido até recentemente, até lançar o Soil Health Dashboard, basicamente previdenciar este tipo de informação por contato direto, através de reuniões, etc, mas também através da nossa plataforma da ESDAC, que basicamente previdencia a nível técnico muita informação, mas é uma informação que necessita de um elevado conhecimento técnico e não é fácil ser acedida por todas as pessoas, nesse sentido, então mudámos aqui um bocadinho o panorama no último ano e tal, para também suportar a questão da diretiva que foi proposta. E então, aqui, eu gostava de vos mostrar aqui um pequeno diagrama que foi feito na Soil Week, na semana passada em Madrid, suponho que algumas das pessoas que aqui estejam também estiveram lá, foi uma semana muito intensa, onde se realmente descreveu o que é que nós fazíamos e como é que nós estávamos a tentar ajudar esta progressão em termos de conhecimento e tentar generalizar este conhecimento e pô-lo da melhor forma possível para que seja não só adaptado a nível político, mas também que seja operacional, porque idealmente muitas coisas podem ser feitas, mas depois, na realidade, existem outras limitações, limitações físicas e financeiras, principalmente, que não são difíceis, não são fáceis, digo eu, de controlar. E, nesse sentido, gostaria-vos de contar a história de onde é que vêm os dados e como é que este, o que é o Lucas, o só modo do Lucas, foi exatamente a base fundamental e um grande suporte para a criação desta proposta. Caso vocês não saibam, a Eurostat já tem, desde há bastantes anos, uma monitorização de mudanças de land use e land cover changes, uso do solo e coberto na Europa. E, em 2009, aproximadamente, nós conseguimos implementar o que seria o só modo no Lucas, onde iríamos pegar nessa grelha criada pela Estat e iríamos tentar fazer as nossas primeiras amostragens de forma a conseguirmos caracterizar melhor os solos europeus. Nesse sentido, e após vários desenvolvimentos, nós não começámos com 22 mil pontos, para ser sincera, começámos com muito menos, mas, neste momento, em 2018, que foi a última campanha, nós tínhamos ativos 22 mil pontos, onde amostras de sol foram recolhidas por toda a Europa e analisadas de uma forma harmonizada. E aqui a questão da harmonização é que foi uma das questões fundamentais para que isto pudesse ser justificado, porque existem Estados-membros que, de facto, fazem a sua própria monitorização do solo ou recolhem as suas amostras para servir exatamente os seus propósitos. No entanto, a comparabilidade de laboratórios, a comparabilidade de metodologias, tornou-se muito difícil, à medida que existem diferentes características, e vocês, como cientistas, sabem perfeitamente que se topsoil ou 30 centímetros é totalmente diferente, ou se usamos o método A ou o método B, já podemos ter resultados diferentes. Nesse sentido, este nosso querido Lucas Survey, basicamente tem auxiliado a criação de informação e dados que vão sendo sempre disponíveis, e o último que foi recolhido em 2022, conta agora com 41 mil pontos, é muito ponto, é verdade, muito sítio desta Europa, com uma ênfase que ainda se foca muito nas áreas de agricultura, mas que com o tempo tem aumentado o número de pontos em outras áreas, como o floresta, que tem sido, que normalmente estão menos representados nesta campanha. Só para dar um bocadinho uma ideia do que é que nós fazemos, basicamente existe um contrato a empresas onde se contratam surveyors, pessoas que vão fazer esta amostra do campo, elas têm formação, de forma a harmonizarmos e recolhermos sempre os pontos com as mesmas características e da mesma forma, e realmente existem dificuldades, principalmente quando é a primeira vez que visitamos um ponto pela primeira vez, e dessa forma depois as amostras são enviadas para a JRC, tratadas, dependentes do tipo de conservação que nós temos de fazer, se vai para a biodiversity, perdão, ou não, se é só seco ou ar, existe aqui uma gestão, depois as amostras serão recolhidas, escrivadas, arquivadas e enviadas para o laboratório, e depois os dados serão, depois de os receber e verificada a qualidade, serão analisados e então serão sujeitos a um tratamento e publicados sob a forma de mapas, geralmente, que é esse o nosso objetivo, se os dados o permitirem, claramente. Nesse sentido gostaria também de chamar a atenção que nós temos um arquivo aqui na JRC, de solos recolhidos desde 2009, que qualquer cientista pode mostrar interesse para utilizar a parte desses solos para fazer uma análise, e é só fazer uma proposta para nós, tem essa disponibilidade, se gostarmos da proposta podemos fazer uma colaboração, e convidamos-vos a vir aqui à JRC para vir buscar um bocadinho do nosso sol, para fazer uma análise e para contribuir para o conhecimento do que são os solos europeus. No que toca às variáveis, aos indicadores, às propriedades que nós usamos em cada amestragem, dependente, porque existem amestragens que têm textura ao início, mas depois não se repete a análise de textura, há variáveis que são um bocadinho mais estáveis do que outras, como vocês devem compreender, então temos, de uma forma geral, uma lista bastante boa de componentes que são analisados nestes solos, e que dependente também do ano em que a campanha foi feita, não existe disponibilidade para todos, mas de uma forma geral são publicados depois no site da ESDAC, é o mesmo site onde temos o Sol Observatório, após esses mapas e a base com que esses mapas forem feitos, ser sujeito a peer review em publicações científicas. Só depois é que eles estarão disponíveis para serem distribuídos pela população. Até agora temos aproximadamente 50 artigos relacionados com os dados de Lucas, mas há muitos mais a caminho e há muitas análises ainda para ser feitas. Nesse sentido, o Lucas, tal como o Observatório dos Solos, são centrais para qualquer política associada ao Green Deal, no sentido que dão informação relevante acerca dos solos para que se possa tomar uma decisão. e tendo em conta o escrutínio que é feito, a Comissão sempre apoiou a utilização de informação com base científica para a criação das suas leis. e a informação que nós recolhemos está em tudo relacionada com aspectos de grande relevância ultimamente que existem muitas dificuldades na conexão entre a poluição do solo e a saúde humana, e assim como outros impactos a nível ambiental. Nesse sentido, temos andado a trabalhar muito para compensar um bocadinho aquilo que falta na poluição do solo para ser publicado e temos andado a trabalhar, sendo que posso dizer que nesta última semana acho que foi publicado o mapa de Cádmio e creio que estará disponível na ESDAC muito recentemente. e temos andado a trabalhar com vários tipos de metais e em diretivas, porque, por exemplo, neste caso a Switch Loads Directive foi recentemente avaliada e repensada e nós, ao mesmo tempo que previdenciávamos uma opinião acerca de como poderia melhorar esta diretiva, podíamos também fazer um estudo como estariam os solos, que condições têm os solos para poder receber novas aplicações de lamas, de tratamento de águas residuais, por exemplo. Também previdenciámos conhecimento a nível de sistemas agrários, há grandes discussões acerca do balanço do fósforo e, claro, que também no caso dos pesticidas que são temas extremamente sensíveis e que necessitam realmente de muito cuidado e muita discussão até se materializarem. E, claramente, temos que andar passo a passo de uma forma cuidada. Existem grandes críticas no que toca, por exemplo, à permissão ou aprovação de certas substâncias para serem usadas como pesticidas na Europa. No entanto, os nossos resultados têm provado que das substâncias que têm causado um maior risco a nível dos solos na União Europeia, a maior parte delas tem sido ou banida ou transformada em candidato para a substituição, etc., etc., ou seja, existe um cuidado para ir acompanhando estas situações ao longo do tempo. Isto, claro, só se faz com dados. Também abordamos os temas da degradação do sol, nomeadamente da erosão, tem-se revelado realmente um problema que afeta a maior parte dos Estados-membros e não é só a erosão por água, existe todo o processo de operações a nível do sol e até o próprio vegetal que quando vai até à zona de produção também leva sol consigo e aí basicamente é deslocado à conta de todo o processo que decorre da produção exatamente pela razão que nós temos que, nós também precisamos, existe uma necessidade de ter segurança alimentar e isso é uma das consequências de tal. Também abordamos e estou quase a terminar relativamente a esta quantidade de dados que nós temos, as questões da biodiversidade que têm sido altamente discutidas mas no entanto tem sido extremamente difícil determinar indicadores de biodiversidade que sejam amplos e que possam ser incluídos num sistema de monitorização como temos aqui porque estamos a falar de uma escala extremamente vasta. Temos sido capazes de identificar alguns padrões generalizados também alguns padrões essenciais no que toca à degradação da biodiversidade que são os maiores drivers e realmente temos quebrado fronteiras no que toca a esta matéria mas a quantidade de trabalho que ainda precisa de ser feito especialmente nesta área é gigantesca. Também providenciamos para a Eurostat informação do carbono orgânico do solo a nível dos Estados membros faz parte das nossas responsabilidades e ainda analisámos que isto foi de uma publicação recentemente de um colega meu que quanto carbono orgânico perdemos na passada década comparando o lucas de 2009 e de 2018 creio eu em termos de balanço e podemos delinear cenários de base que são importantíssimos para a tomada de decisão por exemplo imaginemos que fazemos aqui uma mudança do uso do solo e basicamente a conversão de cropland grassland por exemplo nos sete piores áreas em termos de performance de solo orgânico e carbon poderia por exemplo isto é meramente teórico dentro das incertezas do modelo que o descreve poderia apontar para uma situação de carbon neutral e isso são os tipos de trabalhos que fazemos e que usamos para poder analisar e dar a nossa opinião aos policy makers agora quando vamos para o soil health dashboard vamos outra vez perguntar-nos onde é que estão os nossos solos saudáveis e os nossos solos degradados porque isto era uma questão muito vasta se vocês entrarem no nosso desculpem a versão pixelizada deste mapa se vocês perguntarem onde é que estão os solos mais degradados na Europa não existe uma certeza absoluta onde é que eles são na totalidade que nós temos é um conjunto de evidências que nos indicam que existem certas áreas com maior probabilidade de estarem degradadas do que outras e assim aparece aqui o nosso dashboard que é uma ferramenta muito interessante que vocês vos convido a utilizar e a explorar e comentar-nos porque o objetivo é exatamente esse é recebermos feedback e melhorar continuamente desde que o dashboard foi lançado há nove meses creio que foi março deste ano já recebemos já fizemos imensas alterações e também já fizemos imensos upgrades mais layers mais informação etc etc basicamente o objetivo é existe uma quantidade de dados disponíveis e na verdade a maior parte deles tiveram a maior parte deste tempo na no só do database na ESDAC e mas isto esta informação não é muito acessível para é muito técnica para não experts como eu digo aqui e depois ao mesmo tempo tínhamos uma demanda que ainda vinha da missão a Soil Deal for Europe que estimava que cerca de 60 a 70% dos solos na Europa estavam num estado degradado mas esta estimativa era muito generalizada e não era espacialmente explícita que era uma coisa muito importante para nós trabalharmos e resolvermos ao mesmo tempo com este lançamento podemos dar a evidência de base a suportar a diretiva que foi proposta e vocês podem seguir o link se vocês quiserem também vos dou no final o PowerPoint para partilharem que é uma ferramenta simples e tem um conceito simples mas que realmente pode-vos dar uma ideia de como é que as coisas estão dentro do nível de incerteza que é a variabilidade dos solos na Europa e vocês se trabalharam em solos e sabem que essa variabilidade é incrível perceberão qual é o cuidado utilizado na elaboração destes mapas e podem identificar por exemplo todos os thresholds os valores limites identificados para fazerem estes mapas neste momento creio que temos 17 indicadores de vários tipos se não estou em engano mas podem explorar a ferramenta no sentido para ver o total a nível europeu podem olhar para estados membros comparar valores ver performance mas diria-vos para ter sempre muita atenção ao texto e à identificação do que é que cada indicador significa porque aí está o cerne da maior parte das discussões podem tentar relacionar indicadores com outros temos por exemplo o Sobe Adversity muito conectado à erosão do solo por razões várias a erosão do solo basicamente afeta quase todos os serviços de ecossistema e isso resulta pelo menos de uma forma simplificada como é o estado como estão os solos neste momento de acordo com a melhor informação disponível na União Europeia eu acho que esta é a lista final sendo colocado que eu adicionei recentemente e que vos gostaria de transportar aqui para o conceito do Convergence of Evidence basicamente convergência de evidência que remete para que bem vocês já trabalharam em sistema de informação geográfica basicamente olhamos para cada pixel deste nosso mapa gigante e verificamos se existe uma layer a identificar que o sol está degradado duas, três, quatro quantas for o máximo identificado até agora tem sido dentro do mesmo pixel nove indicadores a identificar que provavelmente existe ali um problema e que existem diferentes processos de degradação ocorrer simultaneamente e pode não ser coincidente essa questão não é? Porque uns levam umas pressões levam a outras no solo e nesse sentido podemos não ter todos os indicadores com um nível de incerteza e de confiança semelhante nem à mesma resolução mas o que importa é combinar a informação toda e sabemos que existem áreas que têm definitivamente muito mais risco estão muito mais em risco de degradação do que outras e isto foi o que serviu de base para a nossa para a nossa a nossa para a contribuição a grande contribuição que fizemos para a para a diretiva de monitorização do solo e que por exemplo na altura muito antes da última versão que tínhamos muito menos indicadores já conseguimos identificar eu creio que isto foi antes de lançarmos já foi provavelmente para sim primavera 52% na altura já conseguimos identificar 52% de solos degradados na União Europeia sem contar ainda sequer com o impacto dos incêndios com poluição do sol que sabemos que é vasta e que basta analisar mais indicadores e ainda com uma base do Lucas que de uma forma inicial era muito focada em áreas agrícolas e que existe uma representatividade muito menor no que toca a áreas florestais ou seminaturais que de uma forma geral não estão tão bem representadas na pool da amostra do Lucas e com isso vos trago para os três indicadores principais que têm-nos feito alertar acerca da degradação do sol que é a biodiversidade a perda de carbono e a ilusão basicamente são os meus últimos três slides de mensagens para caso eu gostaria de vos falar no caso da Asport que basicamente providencia o melhor estado possível dentro do conhecimento que temos acerca da saúde do solo na União Europeia para todos os cidadãos sejam eles decisores políticos gestores território população no geral ou até cientistas que à medida que fomos aumentando o nosso conhecimento especialmente com os novos projetos do Soil Mission vamos poder adicionar como fizemos até agora novos indicadores ou melhor indicadores que nós tínhamos que se calhar já foram dados que se calhar já têm algum tempo e que já houve uma nova uma nova campanha que já têm possibilidade de ser melhorados e também tentar adicionar conhecimento sobre outras formas de degradação que nós não temos neste momento presentes e que se calhar precisamos de focar um bocadinho mais como são os casos de poluição e biodiversidade e claro finalmente que precisamos de expandir estas amestragens para outras para outros tipos de território por exemplo temos muito poucas amostras no que toca só os urbanos e nesse sentido a diretiva de monitorização vai ser ideal para podermos clarificar estas questões que são questões que estão muito muito abordadas ou de leve basicamente e o que toca à saúde do solo neste momento identificámos no nosso no nosso dashboard 61,5% de solos não possivelmente não em bom estado vamos lá dizer assim e muitas áreas com processo de degradação ocorrer simultaneamente sendo estas três outra vez as mais importantes e que necessitam de de ser geridas e de trabalhadas e finalmente como observatório do do solo nós queremos e achamos que o debate que se tem feito principalmente após o lançamento da proposta da diretiva do solo tem sido revelador da importância que o solo tem principalmente no que toca as questões de alterações climáticas biodiversidade e segurança alimentar que é uma questão extremamente importante e tem sido oscilando muito principalmente com com as guerras que têm surgido e finalmente que apesar de ter sido ido o estado online desde faz nove meses desde que foi lançado tem sido um grande contribuidor para a literacia e a suportar a nova diretiva do solo e nós achamos que isso é uma questão extremamente importante e pronto termino aqui devem estar fartos de me ouvir a esta hora não acho que posso parar de partilhar não? penso que sim Diana obrigada ok obrigada desculpa isto demorou um bocadinho mas Diana muito obrigada pela sua apresentação bastante informativa e esclarecedora eu ia abrir aqui algumas questões aqui do público já temos aqui penso que um estudante nosso vou levantar a mão muito bem muito obrigado obrigado pela apresentação eu tenho só uma questão num dos slides dizia que a profundidade de monitorização portanto para a recolha da amostra era 0 a 30 centímetros a minha questão é e os solos têm menor profundidade nomeadamente os leptossols essa é uma pergunta extremamente frequente tenho que dizer posso responder imediatamente ou vocês preferem isso é uma pergunta extremamente frequente a única razão por qual definimos uma profundidade de um tanto ou quanto estrita é exatamente para haver a maior harmonização possível solos muito pouco profundos como são muitos deles o caso em Portugal e com muitos que eu mostrei na região centro faz o possível até à profundidade que só permitir é uma regra muito básica e sei que terá problemas mas temos muitas anotações caso isso se verifique e assim como existem outras questões de dificuldade de acessibilidade aos locais etc etc que temos de formar um protocolo e cumpri-lo até o melhor possível espero que esclareça obrigada Diana temos aqui mais uma pergunta na sala sim muitos parabéns pela clara apresentação e muito rica relativamente aos pesticidas nos solos mencionou muito bem que à medida que vão conhecendo vão sendo banidos no entanto nós temos uma persistência de muitos anos após serem banidos permanecem nos solos e eu pergunto se nos vossos registros tem esse rastreio e é possível porque nós continuamos a encontrar DDT nos solos de que forma é que isso está nos vossos dados obrigada obrigada pela pergunta é um tema muito sensível claro sim aparece se você quiser pode ir consultar o último relatório da JRC que publicado alguns creio que foi publicado no dia que foi lançada a proposta da diretiva e exatamente o que surge é exatamente isso os DDTs ainda estão presentes existe uma quantidade de maior concentração atenção nós estamos a falar de uma monitorização que é feita com muitas limitações no que toca à questão dos pesticidas estamos a falar de uma amostragem durante vários anos que depois a comparabilidade e as alterações sazonais se tornam complicadas mas dentro dessas limitações podemos verificar exatamente muitos muitas aproximadamente 13% de substâncias banidas se não estou a engano e evidentemente substâncias muitas substâncias que estão aprovadas mas que entretanto devido à sua componente tóxica e segundo a avaliação de risco que nós fizemos recentemente temos um artigo em revisão relativamente a esta matéria que mostra que pronto não é só a sua concentração naquele momento é também a mistura de substâncias que nós encontramos por exemplo em 75 76% dos solos analisados existem pelo menos um pesticida e em 55 56 mais de 50% dos pesticidas dos solos apresentam pelo menos duas substâncias sendo que 11% pode até ter mais de 10 é um bocado complicado difícil de gerir mas evidentemente também dependerá muito do timing da da amestragem e evidentemente da história daquele sol porque é um registro de atividade passada portanto sim estamos alertas aparecem e temos de arranjar uma forma de lidar com isso e remediar Ora eu já volto aqui à sala eu ia perguntar a quem está à distância se quer fazer alguma questão agradeço a presença de todos e está aberta a possibilidade de fazerem questões se não regresso de novo à sala não há questões pronto muito obrigado então vou passar a aqui mais mais duas questões pelo menos Diana sim muito obrigado António Graça diretor de investigação da SOGRAP vinhos em primeiro lugar queria lhe apresentar os meus parabéns por este excelente trabalho feito em termos do observatório do SOGRAP e também da base de dados Lucas devo lhe dizer que tenho para além de ter sido cada vez mais útil a sua disponibilização tenho divertido imenso a utilizar porque está feito de uma maneira muito fácil de de obter a informação necessária sem que seja preciso um trabalho de tradução significativo o que é refrescante quando se compara e que é outra área onde eu também tenho bastante experiência com a utilização de dados do sistema Copérnico por exemplo para a parte da climatologia nesse aspecto os meus parabéns a questão que eu lhe queria lançar é o seguinte mencionou há pouco durante a sua apresentação a existência que é verdade do transporte de solo nos produtos que dele saem fará sentido ou poderá vir a fazer sentido no futuro termos um conceito de pegada de solo associado a produtos ou associado a organizações life cycle assessment no sentido de sim existem muitos desenvolvimentos e atenção não sou uma especialista no tema e no que nos toca a nossa componente nós meramente estamos a identificar potenciais problemas e evidentemente que daqui com esta informação potencial podemos seguir para outros caminhos uma é uma melhor certificação como ou até tentar aprimorar melhorar todos os procedimentos de forma a reduzir o impacto possível e outra seria talvez não sei tentar se calhar pôr as coisas em perspetiva porque nós às vezes questionamos neste caso foi um exercício muito interessante no caso dos solos eu acho que o maior dos exemplos disso são as batatas que vocês às vezes podem ir ao mercado e encontram as batatas cheias de solo às vezes à vossa volta e começámos a perguntar qual seria a magnitude claro que em termos de quantidade isto pode pelo menos temos um standard que podemos comparar onde é que está o problema e qual é a grandeza do problema agora que isto seja suficiente para seguirmos na questão da certificação não sei ainda mas eu eu creio que existem outras questões fundamentais como a qualidade do solo em si de onde as produções são feitas em que está mais do que realmente irem e nesse sentido a diretiva do solo está a apostar numa base voluntária no que toca a certificação de solos de qualidade e acho que esse seria o objetivo final mas depois entre aqui entre este ponto a produção a otimização ainda vai muito tempo e acho que não tenho uma visão tão tão longo prazo nesta questão mas espero poder ter clarificado e respondido à sua questão muito obrigada Olá a todos muito boa tarde muito boa tarde Diana Vieira do JTRC espero que seja tudo bem emíspera eu a minha área de estudo é mais as alterações climáticas e a relação e os impactos que isso pode ter também com os solos e o uso de solos a minha questão aqui era perceber qual é a oportunidade desta diretiva em tentar perceber e sabendo que os solos serão fundamentais para atingirmos a naturalidade carbónica na Europa não é? tendo em conta os programas e os roteiros de descarbonização era perceber que tipo de indicadores e se temos metas ou também o espírito desta diretiva vai no sentido de perceber que tipo de estrada é que temos que fazer não é? qual é que é o roteiro também para a melhoria da saúde dos solos no sentido de estes mesmos corresponderem àquilo que serão as metas a médio e longo prazo de descarbonização e de compensação dos solos seja dos agrícolas e florestais mas os agrícolas tendo em conta que são aqueles que sofrem mais de uma série de dinâmicas de segurança alimentar de produção e tudo aquilo que é o uso dos solos por isso era isso muito obrigado Obrigada desculpe como é que se chamava? Se chama Jorge Aroujo Jorge Obrigada Jorge pois eu diria que esta diretiva é só o início de de muita coisa primeiro vamos lá ver em termos de metas perguntou-me existe uma ambição que foi exposta no Soil Strategy creio que já saiu talvez em 2021 que foi publicada creio que foi por esta altura do ano o objetivo é ter Healthy Soils até 2050 isto é extremamente ambicioso mas extremamente difícil de prever até porque o conhecimento ao nível dos solos nos nossos dias não é assim tão vasto e provavelmente temos de será com esta diretiva que podemos recolher a informação mínima para podermos conseguir provir se chegaremos lá a Bom Porto em 2050 relembro que só o facto de dela ser imaginemos aprovada para para o semestre que vem só em 2000 daqui a 10 anos em 2033 é que teremos o segundo possivelmente o segundo assessment e podemos talvez ver alguma evolução no que toca esta matéria no que do que diz respeito se vai promover e se uma melhor utilização dos solos sustainable management practices tudo isso irá com certeza mas existem questões fundamentais que precisamos saber que é o atual estado em que os solos se encontram que é ponto número um e fazer uma melhor conexão entre os indicadores do solo e quantitativamente identificar as perdas de ecossistema de sistemas de ecossistema que estão a ser prejudicados nós hoje em dia não conseguimos dizer se eu perder 10 quilos 10 toneladas por hectare de solo vou perder 20% dos meus serviços de ecossistema de água limpa não conseguimos ainda fazer essa ligação e tem sido a esperança de muitas pessoas nestes novos projetos europeus e nesta call do Sol Mission que ainda haverá mais para que este projeto de melhoria dos solos e de maior sustentabilidade possa prosseguir e portanto é isso que eu lhe respondo é complicado mas tenho muita esperança que a diretiva possa ajudar principalmente na questão da promoção e do desenvolvimento de conhecimento basicamente Muito obrigada Diana eu ia só há mais questões na sala não ainda mais uma Muito obrigado Diana e muitos parabéns pelo vosso trabalho eu só tinha aqui uma questão que me chamou bastante a atenção que foi o facto vocês terem poucos dados sobre solos urbanos numa altura em que quase toda a gente quem tem um espacinho em casa para fazer um jardim ou para fazer uma horta está muito em voga quase todos fazemos isso não deveríamos estar mais atentos a esta informação e para isso e para isso eu sugiro uma solução também que era apostarmos na questão da ciência cidadã citizen science e conseguirmos de certa forma contribuir para esses dados nós cada um de nós em sua casa recolher uma amostra enviar-vos ou fazer uma análise de acordo com os vossos parâmetros mas seria interessante pensarmos sobre isso Obrigado Sim Obrigada por essa questão é uma questão muito importante efetivamente sim isto é isto é uma grande discussão nós todos os anos especialmente no stakeholder fórum que nós temos que foi agora em novembro discutimos já acerca desta capacidade que temos em conectar-nos com os cidadãos no sentido em exercer esta questão da citizen science mas não se esqueça que aqui é que está o verdadeiro problema a comissão no final de contas está extremamente longe do que são os cidadãos e é uma dificuldade extremamente grande a língua poderia ou seja a proximidade dos municípios poderiam trazer mais perto esta questão e fazer o tal como aquele exercício de pôr o saquinho de chá no solo durante foi um sucesso para 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 nós para todos nós nesta matéria e acho que esse ponto terá uma viragem especificamente também um bocadinho na nossa diretiva porque existe um conceito que que foi implementado e proposto na diretiva que é a soil unit basicamente que requer que a população local se junte em volta do seu solo das suas zonas locais e que se comece a exercer a discussão acerca do solo e quanto o solo é importante para nós e quanto o solo faz parte da nossa vida e muitas vezes é negligenciado e eu acredito que se conseguimos trazer esta diretiva e o soil district na mesa que poderão mudar muitas coisas nesse sentido porque é muito difícil retirar as pessoas da sua vida comum do seu dia a dia para dedicarem um bocadinho a esta matéria pelo menos é o meu sentimento não sei se é comum a aplicação do solo district também vai ser um grande sim temos aqui mais uma pergunta Diana sim boa tarde e felicitações pelo trabalho que tem desenvolvido São João Santos há pouco mostrou-nos um mapa com histórico da degradação dos solos na Europa penso que desde 2009 a 2018 e a minha pergunta era temos projeções fiáveis para o futuro dessas taxas de degradação tendo em conta os cenários as projeções climáticas e se sim que eu já tenho visto algumas coisas mas não sendo especialista em solos não tenho acompanhado tão de perto se existe até que ponto é que os modelos de solo já estão bem integrados com os modelos de clima e que podemos ter essa cenarização de uma forma realista para as próximas décadas pois essa questão é uma questão muito difícil está-me a falar do do estoque de carbono perdido do mapa de perdas de carbono efetivamente não me parece efetivamente esse essa questão foi analisada com base em duas campanhas feitas ou seja com dados medidos e feito um modelo estatístico não sei até que ponto neste momento temos a capacidade de extrapolar para o futuro porque existem demasiadas variáveis e não é um modelo que está por de base mas sim um modelo estatístico que ajuda à demonstração dos resultados e não sei se estamos esperto o suficiente eu sei que existe muitas pessoas a trabalhar nesse assunto eu no caso da erosão tenho preferência por modelos físicos exatamente por essa questão especificamente mas no que toca ao carbono no solo não lhe consigo dar esta resposta talvez eu possa consultar um colega meu e responder-lhe mais tarde mas neste momento acho que não lhe consigo responder muito obrigado muito obrigado Diana acho que tínhamos aqui mais um bom par de questões mas vamos avançar para o debate eu penso que a Diana pode ficar connosco não sei se o que é ótimo e portanto vamos começar a chamar as pessoas que gostaríamos de ter aqui a debater connosco então vamos chamar para fazer o favor de sentar aqui à frente Maria de São Luís Centeno da Parceria Portuguesa para os Solos e Diretora de Serviços do Território e Agentes Rurais Maria Conceição Gonçalves do NIAV Suzana Fonseca do Collab Forest Twice António Graça da Sogrape Luís Cunha do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra o Ivan Lourenço do PAM Produção e Distribuição Artícola do Litoral podem sentar podem sentar podem ser sententes à vontade sim Catarina Diamantino da EDM da Empresa de Desenvolvamento Mineiro Fátima Bacharel da Direção-Geral do Território Ricardo Chagas do Collab Food for Sustainability Luís Marcos da Advide temos também o Dr. Tomás Figueiredo que está connosco online penso eu que menos estava mas agora já não está está sim e vamos chamar também a Ana Paz que está aqui em representação da Sociedade Portuguesa para os Solos sim e tal Machado da Liport da Vicentária pronto penso que apesar de termos aqui um painel obviamente por parte é Beto a todos não é? e é muito bem-vindo à participação de todos nós vamos começar aqui a lançar umas questões e depois deixamos livres para que vocês possam responder eu iria começar pela primeira questão ou seja nós tentámos de facto aqui reunir um conjunto de pessoas de diferentes setores da economia e da administração pública não conseguimos ninguém dos solos urbanos tentámos mas de facto não conseguimos e portanto aquilo que nós sabemos é que nas vossas áreas de intervenção o setor agroalimentar floresta indústria empresas de facto já terão em consideração e sabemos que sim estas preocupações com a qualidade e com a saúde do sol e portanto aquilo que nós gostávamos de que vocês aqui nos trouxessem hoje é de facto como é que essas preocupações estão a ser integradas nas vossas atividades como é que isso está a ser feito e portanto deixo um bocadinho livre quem é que quer começar desculpem estão aí dois microfones eu penso que será quem é que quer começar que eu vou muito bem mais alguém boa tarde desde já quero agradecer aqui o convite da Ruth e da Anabela para me trazerem até aqui isto é uma questão super pertinente este tópico é super pertinente no meu dia a dia eu sou o Luís Cunha venho da Universidade de Coimbra e sou um ecólogo molecular trabalho muito com invertebrados do solo e nos últimos anos tenho trabalhado bastante com sistemas agrícolas e é assim aquilo que nós temos feito obviamente estamos mais focados na região centro do país com vários projetos na na deira interior e do nosso foco passa por avaliar a importância da biologia o impacto da biologia nos sistemas agrícolas dentro debaixo de várias várias práticas agrícolas e tentar perceber um pouquinho como é que o funcionamento dos animais que estão no solo é impactado ou promovido ou seja impactado de forma positiva ou negativa pelas práticas em conjunto com todo o contexto que o solo traz porque o solo muitas vezes é visto como um substrato mas sabemos que é muito mais além do que isso infelizmente ainda também é visto como uma caixa preta que funciona sem a gente saber muitas vezes como e que o foco na biologia também passa muito pela microbiologia quando existe muito mais então eu aqui quero trazer o meu contributo de forma a tentar trazer a importância um pouquinho para os outros componentes da biologia e tentar realçar um pouco como é que cada um de nós pode também contribuir para aquilo que vem aí que vai nos impactar de forma maior ou menor dependendo das nossas funções na sociedade mas faz parte a cada um ter alguma elevação deste valor do solo eu faço a palavra não se se pode mais boa tarde sou a fátima bacharel da direção geral do território e sou responsável pela coordenação dos programas de reordenamento e gestão da paisagem no âmbito do programa de transformação da paisagem e se calhar eu recupava aqui um bocadinho no tempo em que Portugal não pertencia ainda à União Europeia e em que o arquiteto Ribeiro Teles lançou o decreto de lei da reserva agrícola nacional esta legislação foi absolutamente visionária e pioneira do que do que viria a ser muitas das preocupações que estamos agora aqui a discutir e de facto independentemente de haver legislação e agora a diretiva para sair sobre a monitorização e resiliência do solo o que a direção geral do território enquanto a autoridade em matéria de ordenamento do território encara o solo e isso está espelhado no programa nacional da política de ordenamento do território é o solo enquanto capital natural portanto ele é muito mais do que o suporte do que a definição da superfície entre a crosta e o leite rocha como está na diretiva portanto o solo faz parte de um sistema vivo ele é um sistema vivo faz parte de um ecossistema e faz parte de um capital natural que é preciso preservar como é que a direção geral do território no seu dia a dia interfere com esta matéria portanto independentemente de ser absolutamente necessário a componente da investigação da academia de tudo o que já ouvimos aqui hoje tanto na abertura agora como na intervenção da JTRC que nós por acaso na direcção geral do território já nos socorremos por causa da erosão do solo em termos de risco da reserva ecológica nacional portanto fizemos essa comparabilidade a direcção geral do território encara o solo em várias perspetivas a primeira são as suas funções ecológicas é de facto um suporte de vida e de biodiversidade integra os ciclos da água e dos sedimentos e é importantíssimo para a fixação de CO2 mas ele é também o suporte das atividades humanas tanto do setor primário como das infraestruturas e das próprias áreas urbanas e aqui a matéria das infraestruturas está especialmente em cima da agenda com a perspetiva que se avizinha de por exemplo de selecionarmos a localização do novo aeroporto depois ao nível dos problemas do ordenamento do território é a artificialização a erosão as grandes áreas com elevados riscos de desertificação que temos em todo o país especialmente na parte sul a perda de fertilidade e um tema que normalmente não é chamado para aqui porque também não é bem o âmbito desta discussão do solo enquanto recurso que é o valor do solo rústico face ao valor do solo urbano que distorce muitas vezes as opções tanto das famílias que recorrem ao solo rústico o solo urbano não é viável para utilização em termos de construção e portanto isto distorce muitas vezes o mercado portanto como última perspectiva que eu acho que era preciso sublinhar aqui a questão de financiar práticas e não atividades e aqui entramos na parte dos financiamentos também dos fundos europeus e do que devia ser a estreita articulação entre a administração tem planos tem programas tem estratégias e quando vai aplicar os instrumentos financeiros por vezes parece que há uma certa desfazamento ou mesmo contradição naquilo que é financiado e portanto financiar práticas versus culturas ou atividades com direitos adquiridos muitas vezes criar sistemas sistemas vivos e não apenas pensar na produção melhorar também o solo com as práticas de cultivo não é só extrair mas também melhorar e portanto aqui estamos num conceito e isso vai entroncar também na questão da cidadania que é respeitar o nosso som comum e aqui temos várias agendas em cima da mesa e que nos questionam onde é que está o papel do solo enquanto sistema vivo e parte do nosso ecossistema quando pensamos por exemplo no pacote mais habitação na localização do novo aeroporto portanto tudo isto são agendas que estão na atualidade e que exigem que pensemos que a humanidade não vai ter capacidade de alimentar todas as pessoas que se perspectivam em termos de projeções demográficas e que por muito a população que Portugal esteja a perder é preciso ter uma intervenção racional e proactiva em vez de corretiva como a diretiva não é que não seja necessário monitorizar os solos degradados e eventualmente adotar práticas para os corrigir mas temos que ser proactivos ou seja tomar o solo como parte do capital natural e a partir daí encontrar formas de o valorizar com as políticas de ordenamento do território e aí a direcção geral do território está até 2025 vai concluir 20 programas de reordenamento e gestão da paisagem em que de facto a aptidão do solo é um dos fatores base para os modelos territoriais que se preconizam obrigada boa tarde Luís Marcos da ADVID ADVID é uma associação técnica que tem 41 anos de atividade dedicada à demonstração à experimentação e à transferência de conhecimento para o setor vitivinícola estamos localizados no Douro é uma zona da atividade vitivinícola tem uma uma forte expressão e também onde os solos foram majoritariamente fabricados pelo homem o que nos obriga também um bocadinho a uma preocupação maior conforme a como nós gerimos os solos e como nós os construímos muitas vezes também por esse motivo o ano passado procurámos realizar as combinações do Dia Mundial do Solo no Douro trazendo técnicos e pessoas ligadas aos solos para mostrarem o impacto que a atividade vitícola pode ter ou não e as boas práticas devem ser tidas em termos de solo o grande o grande contributo que nós damos sendo uma associação técnica que reúne as empresas desde as maiores empresas de Portugal ligadas ao setor vitivinícola até pequenos viticultores com 2, 3 hectares de vinha numa perspectiva de diluição do investimento para a promoção de conhecimento que reúne também e agrega institutos universitários centros de investigação indústrias auxiliares do setor como a área dos fertilizantes ou até dos produtos vitossanitários e isto permite criar uma rede de demonstração experimentação e acima de tudo de transferência de conhecimento para o setor de boas práticas de novas metodologias inclusive de monitorização da atividade há devido já realizou várias publicações relacionadas com a temática de sol sempre em grande parceria temos o professor Tomás Figueiredo que foi um dos nossos parceiros para a elaboração de um livro sobre práticas de conservação de sol e viticultura de montanha temos um grande desafio efetivamente no Douro que é a erosão não é só no Douro mas em todo o país trabalhamos muito por exemplo na questão da instalação e viticultura de encosta inclusivamente também na elaboração de sistemas de drenagem que são fundamentais temos trabalhado em parceria por exemplo com a Grinoporto na área de solos contaminados e alternativas aos fitofármacos convencionais e é isso o nosso maior contributo é investigar experimentar e transferir conhecimento para o setor apostamos muito nas ações de divulgação e de demonstração e com isto eu sinto-me confortável em poder afirmar que no caso do setor vitivinícola tem havido um grande incremento de conhecimento naquilo que são as práticas de viticultura se formos a grande parte das explorações por todo o país já vemos com muita frequência práticas de enrelevamento que não são iguais em todos os locais e em todas as explorações temos uma grande preocupação com a eficiência na utilização de alguns fatores de produção a água que é um desafio fundamental e que muito contribui para a saúde dos solos tem tido um investimento muito grande por parte das empresas e da nossa parte para procurarmos uso racional e alternativas à circularidade da água inclusivamente com a reaproveitamento neste momento estamos a estudar a utilização de águas residuais tratadas para irrigação necessitária na vinha e acho que é o grande papel e o grande contributo que associações técnicas como é o caso da vida na fileira do vinho podem dar para a monitorização e também para a implementação de práticas que melhorem o uso dos solos gostaria só de destacar também e nesta mesa estão aqui muitos dos presentes a nossa preocupação com os solos resultou também inclusivamente na candidatura ao Horizonte Europa para a constituição de uma rede de living labs dedicados à monitorização e à melhoria da saúde dos solos e isso é o papel é um papel que o setor vitivinícola quer assumir não é só exclusivo do setor vitivinícola temos também o olival das culturas permanentes mas que foi o próprio setor que sentiu a necessidade de liderar essa agenda para poder gerir de melhor forma os seus solos e permita-me só em relação à intervenção anterior dizer uma coisa que é felizmente no caso do setor agrícola temos tido empresas a ter uma participação muito ativa naquilo que são medidas de proteção agroambiental e temos tido ao nível dos fundos também alguma preocupação em valorizar aquilo que são os serviços dos ecossistemas e as medidas agroambientais que o setor agrícola tem vindo a desenvolver isso é fundamental e isso mais uma vez tal como a apresentação anterior são decisões que têm sido baseadas no conhecimento que muitas vezes é produzido inclusivamente pelas próprias empresas são identificadas e caracterizadas 199 áreas mineiras distribuídas pelo território nacional por todo o país tendo em conta a diversidade geológica que temos a EDM é responsável pelas atividades da recuperação ambiental e este legado ou este passivo mineiro causa impactos na envolvente nestas áreas especialmente em termos das águas superficiais subterrâneas mas acaba também por causar impactos nos sols e causa a sua degradação em termos em termos portanto nós estamos aqui nesta parte a falar da parte dos solos em termos do que nós fazemos nos solos da envolvente das áreas mineiras e da recuperação normalmente depende um pouco dos impactos e da extensão dos impactos por exemplo quando os solos se encontram na envolvente o que fazemos normalmente é um saneamento ou a remoção da parte mais superficial do sol e confinamos juntamente com os escombros e com os resíduos mineiros isto é um procedimento mais habitual que fazemos quando a dimensão ou a área de solos afetada acaba por não ser muito extensa existem outras áreas como estou-me a lembrar agora o caso da mina de São Domingos em Mértola que são extensões afetadas pela drenagem ácida de minas e que são solos muito ácidos e que são extensões muito grandes que é uma área que ainda não foi intervencionada ainda foram efetuadas as duas primeiras fases mas temos previsto estudos que tendem a aplicar tecnossolos na recuperação de solos são metodologias que utilizam uma espécie de solos artificiais que podem utilizar aproveitamento de resíduos e de lamas de etar e são colocados sobre os solos que foram afetados pela drenagem ácida e visam fazer também a recuperação destes solos contaminados isto é um pouco das metodologias que nós aplicamos na envolvente das áreas mineiras e também é importante dizer que antes de tudo isto fazemos também a caracterização dos solos e a contaminação que temos essencialmente tem mais a ver com a parte dos metais portanto é isso que nos preocupa um pouco é uma área um bocadinho diferente Boa tarde meu nome é Maria de São Luís eu trabalho na Direção-Geral de Agricultura e Desenamento Rural e estou aqui também a agradecer também apanharam de surpresa porque eu não contava estar aqui deste lado contava estar ali daquela mas agradeço e aceito o desafio e estou aqui numa dupla presença que estou por um lado a representar a Direção-Geral e por outro lado também a representar aqui a Parceria Portuguesa com o Sol em termos de políticas públicas no Ministério da Agricultura portanto a minha Direção-Geral é responsável pela implementação e desenvolvimento de conhecimento sobre o Sol e sobre as políticas de gestão sustentável em sua avaliação portanto a arquiteta acabou por falar a questão da RAN realmente a RAN é gerida pela CADRE queria-vos dizer que o que temos estado a fazer nestes tempos até com a Direção-Geral do Território tem sido recolher toda a informação que existe sobre a RAN nos últimos anos e que está digitalizada e verificamos é que realmente há uma pressão enorme para a construção daqueles solos dado essa questão precisamente que pôs há bocado que é a diferença de preços ou a diferença de valorização dos terrenos rústicos e dos terrenos urbanos à conta dessa questão nós estamos também a trabalhar neste momento e estamos a fazer as cartas da prisão de solos de todo o país sobretudo do Sul que eram as cartas que nos faltavam e que não estavam completas a par disso também estamos a disponibilizar toda a cartografia de classificação de solos online portanto temos um sistema de informação que é o que é o SINI-SOLOS Sistema Nacional de Informação de Solos e estou a falar nisso porque eu acho que é uma boa ferramenta para quem precisa de ter informação sobre os solos neste momento ainda decorrem os trabalhos de harmonização das classificações das diversas cartas que nós temos no país e vamos ter cartas do 100 mil harmonizadas todas classificadas da mesma forma usando a classificação da VLRB portanto em relação à cartografia portanto são estes os trabalhos que estão a decorrer ultimamente e nós aceitamos desafios para a construção de novas temáticas em termos de cartografia e já temos até colaborado com a FAO nesse aspecto por outro lado lançaram-nos outros desafios que é a questão da monitorização portanto o que se passa é que na realidade nós não temos um sistema nacional que recolha a informação credível ali harmonizada do Sol e como disse aqui a não me lembro do nome peço imensa desculpa a colega da JTRC muito bem que isto exige que haja ou exige um grande rigor de harmonização de procedimentos desde a colheita ao transporte até as análises e portanto tendo isso em conta e uma vez que Portugal tem que fazer um reporte para a comunidade das suas políticas e da influência que elas têm nas questões do Sol portanto nós lançámos um projeto que está neste momento também já em fase de campanha em que vamos usando a metodologia Lucas exatamente a metodologia Lucas vamos procurar o país e vamos ter mais uma série de pontos naquelas regiões e culturas que nós achámos que o Lucas não estava suficientemente representado portanto este projeto também vai ser fundamental os dados também vão estar todos disponíveis que é essa a nossa política tanto é a nossa política é disponibilizar todos os dados e toda a informação para ela poder ser utilizada pelos vários trecoldas também somos responsáveis por um lado por apontar soluções para a gestão sustentável do Sol e apontar possíveis caminhos e para isso agora passo para o outro papel que é o papel da representação aqui da parceria eu gostava de dizer que até aqui nesta nesta mesa estamos vários representantes e ajudem se eu disser alguma coisa incompleta e agradecer é muito fácil portanto a parceria nasceu em 2015 e nasceu porque havia uma necessidade de congregar esforços sobre o conhecimento sobre o Sol portanto existe muito conhecimento nas universidades e nos politécnicos e também nas instituições de investigação e esse conhecimento estava disperso portanto e a primeira tentativa que a parceria fez foi construir esta união trazer o conhecimento para dentro de uma parceria que nós todos possamos trabalhar em conjunto e ajudar uns aos outros e até um bocado partilhar projetos e partilhar ideias depois juntar todas aquelas instituições que têm relação com o Sol portanto aí estar a Direção-Geral do Território estar a própria Direção-Geral da Agricultura Veterinária que vai ser a nossa última entidade a entrar na parceria e estar aí outras entidades que estão diretamente relacionadas com essa gestão e depois temos connosco os take holders temos associações sobretudo associações representantes da produção tentamos que seja representante em todos os setores no sentido de podermos saber quais são as necessidades do setor e por outro lado e trazê-las para cima para a investigação e também para a definição de políticas e por outro lado socorrermos desse grande conhecimento que existe por parte da investigação e trazê-las também para as políticas e é isso que nós estamos neste momento a tentar fazer na parceria e que desde já agradeço a todos porque mesmo nesta discussão da nova diretiva dos solos tem havido uma colaboração muito estreita de nos ajudar a propor alternativas àquilo que nos é proposto e isso tem sido um trabalho muito interessante e que eu acho que esta parceria vai dar uma grande mais-valia a Portugal e até à nossa representação junto a entidades comunitárias e por agora é tudo Obrigada Obrigado Obrigado Já aqui muito foi dito por Luís Marques relativamente ao setor vitivinícola vou dar um bocadinho a perspectiva mais empresarial relativamente ao tema dos solos Para quem não sabe eu estou no setor há 36 anos e considero-me bastante afortunado por estar a viver este momento que estamos a viver nestes últimos 5 a 10 anos porque fiz a minha formação académica há mais de 30 anos sobre solos na altura aprendi muito daquilo que hoje se está aqui a falar as questões ligadas à composição à estrutura à biodiversidade e depois quando comecei a trabalhar dei-me conta de que não havia nessa altura nem uma preocupação nem uma valorização desse conhecimento e portanto o sol deixou de ser sol passou a ser chão e como chão que era era um chão que tinha características particulares era um chão que guardava água e com a água 3 ou 4 nutrientes que nos preocupávamos em monitorizar e era isso só não era vivo no iás havia o maior cuidado de garantir que não tivesse grande vida com a forma como era gerido nessa altura e isto porque a abordagem à agricultura dessa época anos 80 anos 90 que vinha desde a Revolução Verde era uma abordagem quase fabril era um processo de uma fábrica que produzia alimentos se me considero afortunado estar a viver hoje estes dias é que finalmente estamos a olhar para o espaço agrícola como aquilo que ele é que é não é um processo é um sistema é um sistema de muitos processos com uma grande complexidade e temos hoje as ferramentas para olhar para essa complexidade de forma a poder gerir portanto isto connosco passou-se e obviamente deriva da questão das alterações climáticas passou-se com a climatologia depois pouco tempo depois com o próprio material vegetal e hoje estamos a olhar para a biodiversidade e para os solos cada vez mais da mesma forma portanto a Sogrape é uma empresa que detém mais de 2 mil hectares de propriedade rústica propriedade agrícola cerca de 1.030 em Portugal depois os restantes distribuídos por outros 4 países Espanha aqui ao lado mas também América do Sul e Nova Zelândia e o que nós estamos a implementar nesse espaço é a construção de um sistema de dados multidisciplinar em que criamos camadas informativas relativamente à parte climática à parte de solos à parte de material vegetal e a última fronteira que estamos também a criar informação à parte de biodiversidade e ecossistemas isto para poder ter a informação necessária à gestão do ecossistema no sentido obviamente é para isso que existe a empresa de gerar valor económico mas e sobretudo para garantir que esse valor económico que nós estamos a gerar hoje não ponha em causa o valor económico necessário para gerar no futuro portanto garantir a sustentabilidade desse trabalho resultou a necessidade à medida que fomos desenvolvendo este conceito começamos a dar-nos conta de que havia falta de informação e sobretudo falta de informação com a granularidade que nós necessitamos a questão não é que não haja informação há muitas décadas que há informação sobre solos e sobre a geologia de Portugal o que não há é com a granularidade com o detalhe necessário para fazer a gestão de uma propriedade única e quando nós entramos neste nível de complexidade é nessa escala que nós temos que trabalhar nós não podemos trabalhar com dados que representam 10 km² ou mesmo 1 km² temos que ir à área que está sob nossa gestão e ao fazer isso portanto nós começamos a construir modelos de dados sobre solos baseados na microzonagem que fizemos nas propriedades que gerimos essa microzonagem é feita para tipificar as unidades de terreno que condicionam a capacidade produtiva sendo que no setor do vinho um bocadinho diferente dos outros setores agrícolas essa capacidade produtiva tem duas dimensões tem uma dimensão como os outros produtividade por e dura portanto quilos por hectare mas tem também uma expressão da qualidade que se consegue exprimir e que tem valor de mercado não é a mesma coisa produzir um vinho para vender a 5 euros a garrafa ou um vinho para vender a 50 euros a garrafa e isso depende em muito do sol e portanto nós temos hoje a capacidade de mapear nas nossas áreas sobre gestão vitícola quais são as zonas que têm potencial para um tipo e para outro desses vinhos e isso como podem imaginar tem uma influência muito grande nas contas de exploração e na própria forma como vamos fazer a gestão dos espaços onde trabalhamos ao fazer isto obviamente começamos a dar-nos conta de questões muito importantes como por exemplo a questão água que depende fundamentalmente do sol nós temos dos mil e trinta hectares temos cerca de não chega a 40% em regadio portanto mais de metade é cultivado em sequer o que significa que é cultivado com a água que o sol guarda em zonas como a região do Douro que o Luís Marcos mencionou há pouco a questão da água levanta outros problemas para além da questão de alimentar a produção levanta-nos a questão de sendo uma viticultura de encosta uma situação em que temos perda de sol por arrastamento da água e portanto a gestão da erosão nessas áreas torna-se crítica para isso implementamos num trabalho feito aqui com esta academia com a Universidade do Porto um modelo de gestão do escorrimento superficial e superficial da água na encosta com escalas de 5 centímetros daí é neste nível de granularidade que nós estamos a trabalhar porque só trabalhando com esta granularidade conseguimos tomar decisões que de facto impactam a capacidade de manter a saúde dos solos e sobretudo guardar os solos e quando estamos a guardar os solos não estamos apenas a guardar chão estamos a guardar capacidade de retenção de água estamos a guardar carbono estamos a guardar biodiversidade tudo isto é integrado na gestão do sistema que fazemos e para isso estas recentes medidas como a diretiva do solo a parceria portuguesa para o solo a candidatura que o Luís Marques falou há pouco para os laboratórios vivos do solo em que a Sogrape também participa são ferramentas absolutamente essenciais para que aquilo que nós estamos a gerir em termos de solo não seja um mero chão mas sim mais um recurso e um recurso extremamente importante eu queria só terminar com uma constatação importante muitas pessoas perguntam-se porque é que Portugal em termos de produtividade vitivinícola é um dos países da Europa com produtividades mais baixas e é se nós compararmos com a média europeia e se compararmos até mesmo com a média do Mediterrâneo Portugal é dos países que tem das produtividades mais baixas em termos de produtividade vitivinícola se compararmos com os países onde nós estamos a trabalhar na Argentina no Chile ou Nova Zelândia então a diferença é abismal e muitas vezes esquecemos que ao contrário desses países os solos da Europa e Portugal não é exceção disso são solos explorados para fins agrícolas há no mínimo 3 mil a 4 mil anos enquanto que os solos na América do Sul na Califórnia na Austrália na Nova Zelândia e na África do Sul são explorados para esses fins na melhor das hipóteses há 500 anos portanto há uma uma perda de capacidade de produção nos nossos solos que não existem nos outros e portanto essas comparações têm que ser feitas com essa noção é isto que nós temos que implementar na gestão destes recursos porque senão depois não os compreendemos e não os compreendemos o problema Boa tarde a todos eu sou Maria da Conceição Gonçalves e trabalho no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária a minha atividade principal é a física do solo ou seja tenho passado a minha vida a determinar a capacidade dos vários tipos de solos para retenção da água e qual é a capacidade de água utilizável dos solos para fazer calendários de rega mais eficientes e agora como a rega a maior parte até é rega gota a gota para não haver escorrimentos supérfluos da rega que arrastem os nutrientes e que vão poluir as zonas mais abaixo da toalha da zona radicular toda esta minha atividade levou-me agora a participar num projeto europeu que é o projeto o programa é um programa EGP Soil em que está extremamente relacionado com a implementação desta diretiva neste programa ultimamente temos andado a tentar harmonizar as metodologias laboratoriais de análise dos solos e ainda também a estudar quais serão os indicadores mais apropriados para as várias ameaças do solo e para obter os solos saudáveis e até avaliar os serviços dos ecossistemas neste momento em relação ao tão falado campanha de monitorização Lucas o que nós estamos a fazer é na campanha de 2022 pedimos às equipas que fizeram a colheita para nos trazerem uma parte da amostra a nós e vários países da Europa todos fizemos o mesmo e estamos a fazer as determinações das análises laboratoriais pelos nossos laboratórios pelas nossas metodologias algumas realmente são as do Lucas mas outras são diferentes como por exemplo o caso das texturas que nós cá utilizamos a classificação das partículas diferente por exemplo do DAFAL e então a finalidade deste estudo é depois conseguirmos relações que transformem umas metodologias nas outras portanto agora vamos comparar na Europa estamos a fazer este estudo todo e depois vamos por uma análise estatística tentar arranjar relações para por exemplo quando a pessoa fala do carbono orgânico todos termos o que termina pelo método da combustão seca os outros que terminam pelo Orchley Black têm uma relação que transforma os dados nos outros para haver uma harmonização e também temos feito todos estes estudos sempre em colaboração com os stakeholders agradecendo à parceria e à direcção geral de agricultura e desenvolvimento rural que nos têm ajudado imenso neste programa porque realmente são eles que têm a rede dos stakeholders que são das várias categorias de stakeholders que são precisos para todos os questionários e inquéritos deste programa europeu pronto muito boa tarde meu nome é Ivan Lourenço faço parte de uma organização de produtores da qual sou sócio-gerente em que temos cerca de 50 hectares de estufas e 70 hectares de ar livre o que nós temos vindo a fazer ou a nossa política de tentar voltar a dar vida ao solo tem sido a seguinte durante vários anos os nossos antepassados os nossos antepassados os nossos produtos mais antigos tinham vários problemas no solo nomeadamente nemate dos fusários por aí fora o que se fazia antigamente na altura era aplicação desmedida de metamossódio e outros produtos que matavam por completo a fauna microbiana mas resolvia a curto prazo o problema que eles tinham que eram os nemates e durante cerca de 10 15 20 anos foi essa a prática que foi feita uma vez por ano a utilização de um tábito de sódio e tal e as coisas corriam mais ou menos bem até que os solos começaram a ficar completamente mortos sem vida só serviam para de estrutura para segurar as raízes das plantas e com elevados níveis de salinidade também começaram a ter isto isto era feito na campanha do tomate no verão e quando chegava ao inverno começaram a ter também problemas na alface porque as raízes não conseguiam penetrar nem absorver nada na terra e acabavam por morrer porque tinham vários problemas de salinidade então foi aí que as pessoas começámos então a ir por outros caminhos fazer análise de solo escolher variedades mais resistentes utilizar portas e plantas enxertadas mas mesmo assim as coisas não estavam a correr bem muitos de nós pensaram que o solo está inutilizado vamos para uma coisa mais rápida mais prática que é vamos trocar o solo por um substrato em que quando quisermos substituímos aquilo e temos sempre ali um solo positivo dámos o que a planta necessita e conseguimos produzir na mesma e assim foi também durante algum tempo só que o que é que acontece torna-se mais caro bastante mais caro também tem os seus problemas é certo que se consegue poupar água e tudo mais mas se nós conseguimos porque não pensarmos e assim se temos o solo antigamente era tão produtivo e conseguia-se trabalhar porque é que vamos optar pelas soluções mais fáceis porque não voltamos outra vez a trabalhar o solo e foi que começámos a tomar certas medidas e a fazer algumas experiências que antigamente esses produtos já existem há muito tempo mas como eu digo todos nós temos as nossas empresas nós gerimos o negócio e o negócio tem que ser lucrativo e queremos respostas ou queremos resultados a curto prazo e trabalhar o solo demora tempo revitalizar o solo demora tempo coisas que os nossos antepassados não estavam para aí vir a gente tinham essa sensibilidade e nós e eu e mais alguns produtores da PAM começámos a ter essa sensibilidade e dá sete anos para cá pegámos num espaço e vamos assim este espaço vai ser para apostar e vamos tentar revitalizar o solo através de micro-organismos micro-risas tricodermas não fazer mobilização do solo fazer lutas biológicas evitar os químicos ao máximo e sabemos que no primeiro e segundo vamos perder dinheiro as produções vão ser fracas na mesma porque o solo está não tem vida mas isto é uma coisa é um caminho que se faz caminhando e é preciso ter essa sensibilidade e ir apostando e ver e depois termos resultados e demonstrar resultados como é que isto funciona e é isto que no primeiro ano foi uma desgraça o segundo ano também as produções foram fracas comparativamente com a hidroponia mas ao terceiro já se começou a haver resultados conseguimos as plantas já começavam a ter uma boa raiz começavam a ser já melhor mais bem produtivas e e começámos aquele trabalho que nós começámos a fazer que isso não funciona essas coisas não servem de nada e tal começaram a dar frutos e começámos a pensar realmente isto vale a pena apostar nisto o que é que é o mais importante é nós termos a capacidade de perceber que isto não é um trabalho que se faz de um dia para o outro e que temos que continuar se queremos tirar não podemos só tirar também temos que dar temos que nós cuidarmos da nossa saúde e nós próprios também temos que cuidar do solo e nós temos tido essa preocupação e temos feito esse trabalho temos visto que está a dar frutos cada vez mais pelos nossos parceiros comerciais há essa 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 preocupação mesmo um consumidor já é um consumidor bastante informado já gosta de saber de onde é que vem o o alimento ou os produtos que eles vão comprar não é? que tratamentos levam que produtos levam que cuidados é que nós temos com o solo com o meio ambiente e cada vez mais nós estamos a optar na nossa organização por esse caminho de trabalharmos o solo tentarmos ao máximo evitar os químicos trabalhar com lutas biológicas produtos de resíduo zero porque mesmo a aplicação de produtos são feitas análises a solos que aparecem substâncias que já saíram há sete anos do mercado são aplicados produtos que existem estão homogados para serem aplicados agora para os nemátidos que ao aplicá-los no solo funcionam durante um ou dois anos mas ao fim do terceiro ano já perdem a sua eficácia e depois acabam por deixar resíduos no solo que aparecem noutras culturas no caso dos coentros dos espinafres que não são homogados para essas culturas e acabam por aparecer nessas culturas e é um problema enquanto que se nós conseguimos trabalhar o solo de um modo mais ecológico de um modo mais natural esses problemas acabam por desaparecer agora temos que ter consciência e temos que ter consciência que não é um trabalho para dois dias é um caminho que se faz caminhando mas que vai dar frutos e está a dar frutos e eu penso que é esse o caminho que deveríamos seguir e nós já estamos a fazer um trabalho nesse sentido este é o nosso contributo que estamos a tentar dar para sermos mais amigos do ambiente e do sol Obrigada Ivan acho que foi um excelente testemunho e é muito bom saber qual ocupa a posição que ocupa quando tem a capacidade de transferir isso para muitos outros transferir esse esforço e é sim 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 ótimo muito obrigada Boa tarde o meu nome é Suzana Fonseca e trabalho no Collab Forest Twice este Collab quer fazer é uma é uma associação de várias entidades que que estão posicionadas na na indústria na academia e na na administração pública portanto temos associados em todas estas áreas é também uma associação muito jovem tem cinco anos há três anos que está a trabalhar tentando fazer esta ligação entre a investigação a transferência de conhecimento e os stakeholders as pessoas que estão realmente com os problemas ou com as situações dependendo não é nós o Collab está tem interesse ou melhor para já trabalha principalmente com a floresta e e apareceu um pouco na na altura dos grandes incêndios e portanto é uma temática que é sempre transversal a tudo o que vamos fazendo mas o que nos interessa verdadeiramente é a gestão sustentável da floresta diria eu e fazer esta ligação entre os vários atores que estão relacionados com a floresta mais recentemente começou-se também a dar mais alguma importância ao solo houve um projeto que esteve relacionado com a desertificação e com uma reconversão de uma floresta de produção numa floresta com espécies mais mais ligadas aos locais em que era feita essa produção portanto houve o arranque de um eucaliptal numa zona em que não estava realmente em que não produzia diria eu que é uma zona de muita seca que é no interior do país e há uma reconversão a sobreiros e as dinheiras neste neste projeto procurou-se fazer algumas algumas análises seja na inventariação de flora seja na diversidade de insetos e também análises de solos que sendo um projeto que só existe há um ano são coisas que são factuais são daquela altura mas a intenção é manter este local assim como outros que possam vir a aparecer criando metodologias para perceber da biodiversidade dos locais e poder fazer algumas comparações isto para interesse interno do colado mas tendo em conta que nós temos vários associados e que com vários interesses foi-nos também nos surgiu um desafio da parte da direção geral da agricultura e desenvolvimento para procurar proprietários para fazer a demonstração de locais com solos florestais e portanto estamos também a fazer essa pesquisa no território para tentar ir encontrando esses locais e portanto continuamos à procura de destas ligações e de ajudar também a fazer o desenvolvimento da transferência de conhecimento que é relativa aos solos e pronto e é isto que nós estamos a fazer agora obrigado Ricardo Chagas do Colab Food for Sustainability já foi apresentado o que é que é um colab e bem explicado por isso a primeira parte não vale a pena estar a repetir a informação nós estamos localizados na Beira Baixa na região de Idania Nova e trabalhamos ou seja somos um dos colab que trabalha diretamente com o setor primário onde dois dos principais tópicos de investigação que nós temos é exatamente capital natural também como disse a colega há pouco e agricultura sustentável dentro das várias vertentes ou seja estamos a ter uma relação muito próxima com os produtores e perceber exatamente quais é que são as dores deles e trabalhar com eles para implementar práticas que tornem a sua exploração mais sustentável nas várias vertentes dentro da parte da sustentabilidade que seria outra conversa como também já tivemos na semana passada no outro evento o solo é um dos tópicos principais que temos vindo a trabalhar e esta colaboração também com a parceira portuguesa para o solo é muito importante principalmente o trabalho em rede e o conseguirmos articular com outros parceiros exatamente este tópico tanto que logo desde o início quando o colab arrancou também há três anos atrás nós inclusive submetemos uma candidatura a uma rede de infraestruturas de análise de solos com 20 parceiros nacionais que infelizmente não avançou mas já nessa altura era um dos tópicos target que nós tínhamos e que continuamos a ter neste momento tanto que foi inaugurado ou seja há coisa de um mês um laboratório de saúde de solos instalado em Ruda dos Vinhos onde o nosso foco é exatamente ou seja se chama-se um laboratório de saúde de solos mas o foco é exatamente a análise microbiológica e também desenvolvermos análises integradas microbiologia e fisicoquímica ou seja fazemos o metabarcoding e depois também e juntamos esta mesma análise com a análise fisicoquímica para poder falar com os produtores e dar-lhes uma análise integrada e uma visão mais integrada do que do seu solo e do que é que ele poderá fazer também com ele ou identificar também problemas já foi também falado por parte também do colega da Advid e do Dr. Onio Graça também da parte dos Living Labs nós temos estado a trabalhar ativamente também na área dos Horizons e desta temática principalmente ligada à missão solos temos uma candidatura também feita com a EMEAV nos Living Labs e outra também na parte da Col do Carbono ou seja dos Esquestos de Carbono isso é algo que vamos estar a trabalhar aí ativamente e também de salientar a nossa ligação ao E.T. Food em particular estamos hoje está hoje a decorrer uma escola que nós estamos a dinamizar chamada E.T. Food Healthy Soils que hoje o tópico é também Microbiologia do Sol por isso acho que está totalmente de acordo também com este dia e também fizemos a questão disso para nós acho que é muito importante e está a ser cada vez mais importante a consciencialização do que referiu há pouco ou seja de darmos olhar para um solo como um organismo vivo com várias componentes com um sistema muito complicado e todos os avanços que nós consigamos fazer principalmente para ter indicadores fiáveis que nos permitam avaliar a qualidade daquele solo e o que fazer com ele é exatamente um caminho que felizmente estamos todos a traçar e estamos todos a trabalhar nele e que acho que teremos que trabalhar por aí para conseguir chegar a bom ponto eu ia avançar para a pergunta seguinte uma vez que estamos a ficar bastante atrasados mas se quiser depois começamos por si portanto sabemos que a gestão do solo a nível nacional tem sido baseada no seu uso e portanto separada e sob a responsabilidade de diferentes organismos da administração da administração desculpa e a minha pergunta é o que é que vocês já acham disto desta questão e se acham que é possivel manter esta abordagem dentro da definição de distritos sugerida pela nova diretiva a palavra então a Ana Paz boa tarde o meu nome é Ana Paz e eu trabalho também no INIAV e estou aqui hoje também a representação da sociedade portuguesa da ciência do solo devo dizer que foi extremamente interessante ouvir todas e ainda não ouvimos todas mas as experiências dos vários setores sobre o solo eu estava a ouvir-vos e só a pensar que na verdade do ponto de vista do meu ponto de vista profissional algo que sempre nos chamou a atenção e que sempre foi uma dificuldade foi o facto de nós não termos um sistema nacional de monitorização digamos agora da saúde do solo e quando fazemos investigação nesta área é sempre uma lacuna e de facto a informação que temos atualmente e temos alguma informação é informação discreta fracionada recolhida no âmbito de projetos e portanto esta foi uma necessidade que o INIAV criou recentemente aquilo que é a primeira tentativa de disponibilização pública foi a colega Maria Conceição Gonçalves das principais responsáveis pelo projeto da InfoSolo que pretende reunir toda essa informação que existe atualmente sobre as propriedades do solo a nível nacional e que está apresentada publicamente mas de facto isso não é um sistema de monitorização do solo portanto eu acho e profissionalmente este momento que nós vivemos para mim é histórico e é até bastante emocionante porque eu comecei a trabalhar nesta área num momento talvez muitos de vocês se recordem em que foi abandonada a ideia de uma diretiva sobre os shows há cerca de 10 anos após anos e anos de discussão não se conseguiu chegar a acordo sobre a importância então eu não esperava e já foi hoje falado como outros recursos são altamente regulamentados mas o solo não e eu já não esperava que houvesse tão cedo uma proposta de diretiva sobre o solo e neste momento temos essa proposta em cima da mesa e acho que é muito importante estarmos aqui hoje e mesmo a seguir a nossa pausa fazermos estes momentos de discussão mais aprofundada sobre o que é que queremos alterar nesta proposta que está nas nossas mãos uma das coisas que vem na proposta refere-se à pergunta da Anabela sobre os distritos de sol não é eu acho que esse é um dos temas que vai exigir muita discussão eu não sei quantos distritos nós vamos poder ou fazer sentido criar há uma coisa na diretiva que refere que esses distritos devem estar ligados a entidades competentes eu parece-me a mim e até há uma das recomendações que emana do programa no qual nós trabalhamos que recomenda que essas sejam entidades que já existam se possível portanto nós podemos pensar nisso o que é que nós temos a nível nacional de entidades públicas que já existam que possam eventualmente fazer parcerias com outras entidades e criar os distritos de solo à volta dessas estruturas que já possam existir a questão é que é uma entidade por distrito acho que há algumas propostas podemos falar sobre isso eventualmente alguém gostaria de adicionar aqui uma questão porque de facto se a proposta fala de distritos acho que está completamente errada pensar num distrito como uma organização ou um território que se organiza para tratar e monitorizar o solo parece-me uma ideia mais inteligente eu posso aproveitando a responder aqui às duas perguntas porque eu trabalho na LIPOR a LIPOR é uma associação de municípios que trata aquilo que ninguém quer o lixo e neste caso nós temos uma parte muito importante do lixo que são os resíduos orgânicos que são aquilo que permite que o solo sobreviva e foi aquilo que alimentou o solo durante os últimos milénios por isso nós trabalhamos a LIPOR é uma associação de municípios como disse são oito municípios daqui da região do norte e esses oito municípios já há mais de 20 anos que trabalham a pensar no solo a pensar como é que nós podemos contribuir para melhorar o solo e isso vai desde fazer o composto que nós fazemos hoje que depois vai para a agricultura e que vai nutrir o solo e as plantas composto de qualidade não é um composto feito com resíduos orgânicos que vem do lixo indiferenciado é de forma seletiva que ele é recolhido por isso é com grande qualidade nós trabalhamos com os nossos municípios para que eles possam aplicar boas práticas de gestão do solo dos jardins dos espaços públicos de uma forma mais consciente de uma forma mais sustentável já tivemos vários projetos desse género temos um projeto do qual eu tenho bastante orgulho porque estive bastante envolvido nele que é o projeto Metro Quadrado que aproveita espaços que estão desaproveitados zonas mais abandonadas ou então zonas que estão completamente cheias completamente cheias de acássias ou de eucaliptos e que nós reflorestamos aqueles espaços introduzimos o nosso composto e mantemos aquele espaço durante pelo menos cinco anos durante cinco anos aquele espaço está a nossa responsabilidade muito provavelmente esses cinco anos vão se transformar em dez mas nós não nos importamos de o fazer porque garantimos assim que aquele espaço está bem mantido por isso a ideia de ter um distrito eu espero que esse distrito não seja o nome real mas que seja um distrito de municípios de associações de pessoas que queiram participar nesse distrito e que queiram defender esse bem-estar do nosso sol a saúde do nosso sol penso que a Diana queria falar Diana desculpa sim queria tentar dar uma uma contribuição nesta discussão porque eu acho que é importante esclarecer os sólidístricos não são distritos já agora para responder diretamente à questão são chamados distritos do solo a solos ou a áreas geográficas que tenham características semelhantes de classificação dos solos de características climáticas e de uso do sol porque nós sabemos que apesar de tudo existem essas diferenças e ainda haver alguma organização territorial que possa ajudar porque as instituições essas instituições as instituições que estão ligadas a essas áreas são as que melhor sabem acerca desse território e é só mesmo para para clarificar esta matéria só mais numa perspectiva que é a unidade escolhida para diferenciar as características do sol que são essenciais para a sua classificação Obrigada Obrigada Eu queria só dizer o seguinte queria dizer que neste momento portanto essa discussão nós temos estado como direção geral tentada envolvida nessa discussão inicialmente com o Ministério do Ambiente mas atualmente apenas com as entidades do Ministério o que se passa é em relação toda esta questão da monitorização há aqui uns sentimentos duplos porque por um lado nós achamos que é imensamente interessante e importante mas também temos que ver aqui a questão do custo-benefício e quero-vos dizer que numa primeira análise nós vamos ter que garantir de X em X anos eu não sei se a Diana me consegue dizer o valor certo mas são imensas temos que adensar imenso lucas portanto serão nós neste momento temos 470 pontos e passarão a 5 mil e tal pontos portanto foi uma primeira projeção que nós fizemos eu posso dizer que passaríamos por exemplo o Lucas tem 44 mil neste momento e passaria a 200 mil na Europa portanto nós fizemos um primeiro balanço e daria em Portugal cerca de 5 mil pontos e para nós todos os projetos é muito complicado quer dizer nós estamos a ver os custos que atualmente são sobretudo custos de deslocação e de colheita de amostras e de análise e portanto essa questão é muitíssimo importante por outro lado os distritos é uma área que nós vamos trabalhar em conjunto na parceria este ano portanto para nós nós vamos propor a parceria a parceria depois decidirá mas nós vamos propor exatamente isso é estudarmos para Portugal em conjunto qual é a melhor maneira de encarar estes distritos porque eles têm que ser homogéneos é verdade mas para criarmos homogeneidade de solos é impossível e de situações climáticas também impossível e portanto nós tivemos a fazer este primeiro este primeiro balanço quando se está a criar agora aquelas cartas da pedidão de fazer zonas homogéneas em que entra o clima o relevo o declive e mais outros fatores e na realidade é um é uma renda é um rendilhado do país portanto nós vamos ter que decidir e queremos decidir isso no receio da parceria onde nós temos já cerca de 50 entidades e queremos ainda reunir mais entidades se possível para decidir precisamente essa questão que para Portugal é uma questão fundamental é essa definição dos distritos há aqui outra questão agora vou escanalizar toda a gente mas prometo que não vai ser muito mas vou escanalizar eu sempre fui contra a diretiva e tenho uma razão é porque eu acho que nós temos duas maneiras de encarar estas imposições e eu acompanhei a revolução da produção integrada e da proteção integrada e essa revolução não foi regulamentar ela não era obrigatória foi ao contrário portanto houve uma criaram-se uma série de medidas de incentivo para os produtores aderirem àquele sistema houve imensa formação de técnicos houve imensa experimentação e o que é certo é que o país ao fim destes anos todos hoje em dia a proteção integrada é generalizada portanto quando as pessoas dizem que há método convencional de proteção atenção o método convencional já introduziu e anteriorizou a proteção integrada e até digo mais a própria produção porque todas as questões que temos aqui debatido o que temos aqui conversado até com as pessoas que são do setor a proteção integrada já é uma realidade e isso e nós é que temos que arranjar outro nome para a proteção convencional entre aspas porque ela é uma convencional mas já já é diferente e por essa razão eu fui quero explicar que fui contra porque há as duas maneiras há pelo lado positivo e há pelo lado da imposição pronto nós aqui agora temos que eu disse isto para escandalizar não era é para concluir que se calhar nós aliados a esta diretiva também temos que criar medidas de incentivo e essas medidas de incentivo eu acho que já existem portanto o atual PEPAC já prevê algumas e então se calhar é esse o caminho duplo que teremos que seguir não é nem um extremo nem outro é o tal caminho duplo mas outra questão para nós também vai ser importante é esta discussão dos limiares dos limites dos indicadores e propriamente também a própria discussão se haverá ainda se o fato de estar um fator fora dos parâmetros fora dos valores se é assim mesmo que vai ficar a diretiva no final de considerar um solo não porque isso é uma grande questão porque nós temos solos eu agora estou aqui a repetir coisas que foram ditas aqui pelos meus colegas da parceria os meus colegas que sabem muito mais disto que eu mas que existem solos por exemplo em que os teores de fósforo elevados não reduzem o efeito do ecossistema nem contribuem para um pior efeito do ecossistema e o solo é produtivo além disso portanto há uma série de questões técnicas que têm que ser abordadas por quem sabe e quem sabe além dos produtores também é a investigação e por isso nós este ano gostaríamos de dedicar o nosso trabalho com a academia a decidir estas questões para o futuro da diretiva muito bem temos aqui uma pergunta na sala e eu depois vamos ter que encerrar não é? a conversa então permitam-me um olhar da engenheira e nós temos estado a olhar temos estado a olhar para o solo de cima para baixo e como pensando na valorização no valor que o ser humano dele tira e eu gostava de perguntar e de colocar uma outra perspetiva é que a questão da classificação não é uma classificação unânime para o solo não é? dependendo da visão e se eu olhar de baixo para cima e pensar não só naquilo que vejo a superfície no que cresce a partir da superfície mas na profundidade das raízes por exemplo temos diferentes profundidades temos diferentes funções do solo nomeadamente o ser humano sempre como o centro das atenções precisa de comida precisa do solo saudável mas também precisa de habitação e precisa de fundações portanto a ponto de vista como é que é conciliado o que é que e aqui a questão era mais para a Diana se me puder esclarecer como é que se concilia estas perspetivas do ponto de vista geotécnico por exemplo do solo para suporte de infraestruturas que também servem também um sistema conciliado com a atividade agrícola com todas as funções que o solo tem a complexidade é muito mais do que um organismo um ecossistema vivo é um recurso natural é uma complexidade muito grande que eu tenho muita dificuldade em em conseguir ter o solo todo abrangido em diplomas as diretivas etc Diana sim obrigada talvez talvez começaria pelas primeiras discussões que nós tivemos relativamente à diretiva que numa fase inicial se chamaria até soil law ou soil health law basicamente tivemos que compartimentar as coisas é a resposta mais direta porque é tão difícil eu basta pegar no mapa que tenho aqui da Europa e a quantidade de variabilidade que tenho a nível do solo é uma coisa incrível e evidentemente sim aqui neste momento falo e nesta primeira abordagem não é sei vamos falar assim falta muita coisa isto é uma coisa é uma diretiva uma proposta muito simplificada das primeiras coisas que me perguntaram foi o sol não é os primeiros 30 centímetros existe muito mais existe a formação existe o ground water existe tanta outra coisa mas temos que começar alguns e é uma forma simplificada é como termos um modelo que pomos os inputs e recebemos os resultados mas é uma aproximação que necessita de tempo e necessita de tempo para ser melhorado a diversos níveis tal como o nosso dashboard que está continuamente a ser melhorado também estas questões muitas destas questões só são postas uma vez confrontadas com elas nós podemos ter muitos servos e muitas equipas multidisciplinares mas depois em no momento certo é uma situação complicada mas eu totalmente concordo consigo é muito cêntrico mas é a abordagem que a comissão está a apostar neste momento e que esperemos que seja vencedora e é o primeiro é o início é o início do que poderá ser uma coisa muito boa é isto que eu tenho a dizer obrigada eu vou-lhe já passar a palavra mas eu queria porque o debate está excelente estamos com meia hora de atraso e me preocupa mas pessoas que vão para longe mas a questão é eu só vos queria depois deixar uma questão pois poderá continuar a comentar o que queria comentar mas sendo eu do ensino superior claro que estou aqui a puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha estou curiosa qual é a vossa perspectiva sobre os nossos jovens estão preparados para gerir o solo porque nós daqui a pouco tempo vamos ser substituídos não é? e portanto a nova geração está preparada tem os conhecimentos técnico-científicos necessários para esse efeito estamos a trabalhar nesse sentido muito rapidamente sobre os distritos há sempre a hipótese de adotar a Nutum e aí é mais fácil ir ao encontro do tal rendelhado da aptidão que não é assim tão não é assim tão fácil de optar e a resposta onde é que se conciliam as funções do solo é exatamente no processo de ordenamento do território é um processo de escolhas fazer política é escolher entre uma opção e outra e portanto o programa nacional da política de ordenamento do território está associado a um modelo territorial e a um conjunto de opções estratégicas de base territorial e cabe ao poder político acionar o que o que lá está é condicionado como modelo territorial desejável e que pondera todas essas funções e as mudanças críticas que afrontamos que são as climáticas socioeconómicas e demográficas todo esse conjunto de mudanças sobre a questão dos jovens a direcção-geral do território participa com a ordem dos arquitetos na política nacional de arquitetura e paisagem e foi lançado agora um projeto de cinco escolas piloto por todo o país exatamente para percepcionar o que é a cultura territorial ou seja os jovens podem estar muito bem apetreçados academicamente conhecimentos que adquiriram nos grandes centros urbanos que monopolizam as funções de ensino normalmente mas há mais território para além das áreas metropolitanas e das instituições académicas que é o nosso solo rústico propriamente dito e alguém vai ter que cuidar dele e portanto mais uma vez o ordenamento do território tem a obrigação de organizar o território para tentar reequilibrar de uma forma mínima a distribuição da população e o interesse da população pelos centros mais pequenos do interior e que são eles que suportam esse espaço rústico Doutor António Graça Obrigado eu queria passar aqui duas ou três mensagens vou tentar ser o mais sucinto possível relativamente a estes temas que agora se abordaram no fim em primeiro lugar ao contrário da Maria de São Luís eu apesar de tudo acho que a diretiva é importante faz sentido e traz um foco que fazia falta para a questão do solo sobretudo na questão de gerar dados sobre o solo que faltavam que faltam e que são muito importantes portanto eu acho que aí se mais nada a diretiva tem esse ônus de enriquecer o nosso conhecimento já estou completamente de acordo consigo na parte dos distritos e no risco que isso significa para o que se pretende atingir porque é precisamente aquilo que eu falava quando mencionei granularidade quando se fazem opções políticas relativamente à conciliação de características técnicas com divisões administrativas e entidades reguladoras normalmente resulta desastre e eu acho que os distritos estão a pedir esse desastre pela forma como estão definidos se os distritos forem criados sob o signo da saúde do solo ou do estado dos solos poderá ter aí uma oportunidade de não ser tão desastroso agora se vamos criar distritos por tipos de solos o que isso significa é que vai haver uma porcentagem significativa do território que não tem esse tipo de solo e que vai ficar perfeitamente posto de lado e isso já vimos no passado quando falei da altura em que estudei o Douro só tinha um tipo de solo era xisto não tinha mais nada quando nós fizemos a primeira microzonagem a uma das nossas quintas no Douro em 150 hectares encontramos 19 tipos de solos todos eles com características diferentes do ponto de vista da gestão da água do ponto de vista da gestão da nutrição do impacto sobre a cultura e do resultado económico da sua exploração portanto penso que este tema dos distritos do solo que eu entendo a necessidade carece de uma abordagem que eu espero seja diferente daquilo que temos vindo a ser habituados ao longo dos anos e precisava aqui de uma abordagem moderna uma abordagem que encare a complexidade do sistema e que permita gerê-la que não a anul porque a tendência nestas situações é sempre partir do complexo para o simples simplificar e depois gerir o que é simples nesta questão isso para mim é desastroso queria depois antes de ir aos alunos e à formação deixar aqui duas mensagens em primeiro lugar na questão dos solos eu acho que uma das questões mais prementes são as questões de fronteira ou questões de transição a transição dos solos de montanha para os solos de panice a transição dos solos de interior para os solos costeiros as questões ligadas por exemplo aos solos das ilhas que é uma coisa que nunca se fala e que este país tem algumas as questões da interface urbana-rural que está hoje em dia sob enorme pressão nós se olharmos para algumas das principais regiões vitícolas do país temos uma aqui ao lado chama-se região dos vinhos verdes a pressão urbanística sobre o solo agrícola é rampante em praticamente todo o seu território se olharmos para a zona periurbana de Lisboa o mesmo se passa com regiões históricas colares bucelas já para não falar de carcavelos que está completamente metida dentro da zona urbana esta interface é crítica não apenas pelo potencial de impermeabilização de solos e portanto redução do solo disponível para a atividade agrícola mas também por todo o impacto em termos de publicação difusa que resulta nessa interface e que eu a menos que não tenha visto com suficiente atenção penso que não está contemplada na diretiva eu não vi nada sobre impactos difusos vi apenas point-based sources e isso para mim é uma falha na diretiva finalmente sobre a questão da preparação dos jovens e dos profissionais do futuro infelizmente eu aí sou muito crítico daquilo que estamos a fazer atualmente nós continuamos a formar especialistas no momento em que precisamos de pessoas com flexibilidade de pensamento e continuamos cada vez mais a preparar especialistas nós não estamos a formar os nossos jovens para ter espírito crítico e nós precisamos hoje cada vez mais de espírito crítico é algo que tem que ser endereçado o mais rapidamente possível de uma forma eficaz porque a degradação da qualificação dos jovens profissionais é absolutamente notória e eu sei disso porque na minha empresa estamos permanentemente a recrutá-los eu estou neste momento num processo de recrutamento de uma pessoa para a minha equipa e não está a ser fácil não é porque não hajam há muitos que têm-se candidatado mas e aqui as competências sociais são tão importantes quanto as competências profissionais aqui o que eu tenho encontrado são pessoas profissionalmente bem preparadas socialmente muito mal preparadas e esse acho que é o nosso grande drama hoje em dia e agora vou passar a palavra ao professor Tomás Figueiredo eu quero ser muito breve porque o tempo é curto começando por felicitar a organização a iniciativa e a oportunidade e tenho que me pôr exatamente ao lado da ANAPAS relativamente à alegria que esta circunstância me dá com muito mais periodo do que ela porque tenho bastantes mais anos do que ela e de facto é uma alegria enorme nós podermos ter esta discussão a propósito de algo que vai acontecer inolutavelmente nos próximos tempos cumprimento também a Diana com um grande abraço para a Ispra o que tem de haver nesse papel muito mais conciliador de diferenças e não de defesa dos seus pontos de vista muito bem defende científicos e no lado da investigação e cumprimento todos os que estão presentes e conheço e os que não conheço também não vou descrever as nossas atividades não estou aqui em representação do Instituto nem do Centro de Investigação de Montanha a que pertenço não vou descrever a minha atividade científica vou apenas tomar em consideração alguns aspectos que aqui foram colocados em primeiro lugar a questão da escala que o colega Graça chamou granularidade com muita com muita propriedade e o que a Maria de São Luís chamou também saúde vendilhado isso é inultrapassável qualquer cartógrafo sabe que existe uma coisa que se chama unidade cartográfica que é um risco enorme assumir porque a partir do momento em que está assumida passamos a ter duas coisas que já foram aqui chamadas a necessidade de homogeneidade interna e a definição de uma fronteira ora aquilo que caracteriza o solo é exatamente o contrário disto é diversidade de um centímetro para o outro e a ausência de fronteira o solo é um contínuo espacial e nesse sentido estamos tramados pronto ótimo bom este facto de estarmos a lidar com esta dificuldade só pode ser um desafio enorme para a nossa capacidade de inventiva e eu acho que exatamente nesse sentido quanto mais aberto o fórum de discussão e quanto mais extremadas estiverem as posições melhor para produzir soluções que serão sempre soluções com digamos com contraditório possível o segundo tópico que queria mencionar tem a ver com algo que a Diana disse e que é do meu ponto de vista crucial que é o sentido de propriedade a água e o ar a água tem uma propriedade difusa mas chamemos-lhe estatal por definição o ar é de todos e o solo não tem propriedade ora quando nós passamos para e essa é uma nota que eu quero deixar para a ideia de ciência cidadã e de pôr as pessoas a pensar no curso etc eu posso garantir-vos por uma experiência que tenho com muito gosto que é ser hortelão de 50 metros quadrados no campo do IPB que a partir do momento em que definem uma fronteira para um trato de terra sobre o qual temos alguma responsabilidade mas nenhuma propriedade se exacerba imediatamente um sentido de propriedade da apropriação não é de propriedade mas da apropriação e portanto nós quando começamos a discutir a ciência cidadã vai sempre valer tudo vai sempre valer tudo para definir o que se deve fazer no terreno dos outros mas nunca vai valer nada para definir o que se deve fazer no nosso terreno portanto nós temos que contar para além das dificuldades que já falei que na regulamentação destes aspectos vai sempre haver outra dificuldade que é sermos pessoas e onde há duas pessoas há duas opiniões e ponto e portanto há uma necessidade de acolher tudo isto num objeto imperfeito a Diana colocou a questão muito bem nesse sentido o objeto que está neste momento na mesa temos que assumir que é um objeto imperfeito mas que é o possível e estamos a falar em Portugal é uma coisa portanto isto é uma míria de elementos de discussão que só pode ser profícua porque finalmente é realizado e com a participação muito positiva de todos os presentes que eu tive a oportunidade de seguir do princípio ao fim quero chamar a atenção que é uma belíssima impressão que eu ganho deste encontro de perceber que o paradigma do que é que o solo pode fazer para mim para o paradigma o que é que eu posso fazer pelo solo está cá isto é todos os presentes fizeram portanto falar nos seus trabalhos em prol de em prol do solo e nesse sentido eu acho que se a mudança de paradigma já aconteceu a fazer fé naquilo que ouvimos então a preocupação com a preparação com a capacidade dos nossos jovens fazerem isto e aquilo é uma preocupação que eu acho legítima mas não é perturbadora porque as pessoas têm uma capacidade tremenda de aprender e têm uma capacidade tremenda de aprender com o erro e aquilo que nós não aceitamos neste momento é que as pessoas errem porque não há ninguém que comece a sua atividade profissional a saber tudo não há ninguém que comece a sua atividade profissional sem errar e portanto nós temos é que ter alguma tolerância relativamente ao erro das pessoas e estou a falar com muito à vontade neste momento temos sete doutorandos a trabalhar em solo isto é todos eles com menos de 30 anos o mais velho terá 28 o mais novo tem 25 portanto isto é para dizer eu não estou muito preocupado mais uma nota não são portugueses ok a nossa preocupação nacional eu acho que é muito legítima mas é de outra natureza mas o que interessa é aquilo que a gente forma nesta matéria eu não estou muito preocupado com nisto porque eu sei que mesmo que eles saiam doutorados não vão ser pessoas perfeitas profissionalmente não vão vão errar como eu errei como todos os que estão presentes na sala duvido que alguma vez não tenham errado penso que é um bom caminho pelo menos eles saírem com a sensibilidade que permite a sensibilidade adquirida pelo contacto direto com as questões do solo que é a mesma permite uma diferenciação devida à qualidade da própria pessoa que nos permite a nós ter o orgulho de ter a Diana no JCR a Diana é uma pessoa que fez o seu percurso tal como os jovens que estão comigo vão fazer o seu percurso que estão aqui presentes nas universidades vão fazer o seu percurso e há uns que serão como a Diana outros serão melhores que a Diana e não vai vai-me perdoar esta esta deslate e outros que serão piores é assim mesmo e portanto termino com uma nota muito positiva de felicitação à organização e a todos os presentes com a expectativa de poder repetir sempre como faço desde 2015 o ano internacional do solo com uma adaptação do slogan então definido que era Healthy Soils for a Healthier Life qualquer coisa assim a minha tradução foi melhor solo por uma vida melhor porque a questão da saúde é apenas uma parte do que melhor podemos pedir e dar ao solo e melhor podemos esperar para nós próprios muito obrigado ora professor muito obrigada pelas suas palavras motivacionais foi foi excelente Diana começamos consigo e vamos acabar consigo está sem som ok estou com som novamente eu queria não posso deixar de não agradecer ao professor Tomás pelas palavras inspiradoras como de costume é muito bom ouvi-lo e ouvir aos restantes e tal como eu tenho de agradecer o debate aqui hoje feito e só gostaria de deixar alguns comentários relativamente a algumas das discussões e terminar com a questão dos jovens assim que possível gostaria de fazer dois ou três reparos novamente sobre o South District não é para simplificar de tal forma existe alguma complexidade existe a complexidade acumulada de solo clima land use e território porque efetivamente é a conta de definições regionais que fazemos a economia hoje em dia porque é um aspecto essencial para quem vai pagar a conta no final há uma diferença substancial uma coisa é medir outra coisa é reportar e aí é onde os sócios e os restricos são importantes medir continua a ser no ponto no local naquele exato ponto e é isso que é a coisa fundamental que nós vamos fazer aqui relativamente também à identificação de que não havia potencialmente diffuse pollution sim existe uma referência que é dada muita disponibilidade para os Estados membros decidirem quais são mas faz-se uma lista de heavy metals de metais pesados para essa qualificação mas dá-se muita liberdade aos Estados membros para escolherem potenciais outros contaminantes para serem medidos no solo e gostaria de referenciar só a última coisa relativamente à lei que é esta lei será reavaliada daqui a seis anos após a aprovação e todos os erros tal como o professor Tomás disse que a gente possa cometer e todas as coisas tenham corrido mal e todos os avanços de ciência que ocorrem desde então podem ser incluídos para melhorar e isto está escrito lá na diretiva e é uma coisa fundamental e vou terminar relativamente aos jovens nós temos jovens com uma formação técnica espetacular e uma consciencialização do ambiente muito superior do que era aqui há uns anos atrás e só isso por si associado à excelente formação que temos no nosso país só pode dar bons resultados e tal como o professor Tomás tem sempre muita razão não deixamos de ser pessoas mas o que interessa é que sermos pessoas com vontade e com motivação para fazer melhor é a minha resposta obrigada é verdade muito obrigada eu queria agradecer a todos acho que foi muito evidente que há muita gente neste país a trabalhar para a qualidade do sol e para a saúde do sol há muito trabalho a ser feito trabalho muito exaustivo e muito relevante para o país eu acho que isso ficou claro para todos os presentes e portanto agradeço muito a vossa participação vossa discussão e vamos continuar agora vamos só prosseguir a Ana vai-nos aqui anunciar dar-nos aqui uma boa nova e depois vamos para fazer uma pausa para coffee break está bem? uma pausa para café então bem sim vamos fazer uma pausa da discussão da diretiva deixem-me só procurar aqui as minhas notas como eu disse estou aqui hoje também em representação como a mim estar em representação da direção da sociedade portuguesa da ciência do solo e apresentar o que é o resultado da iniciativa o solo do ano e este é o primeiro ano que esta iniciativa decorre em Portugal ela não é original é uma iniciativa que já decorre em vários países na Alemanha na Bélgica vários países do leste da Europa tem esta iniciativa há vários anos e ela tem a meu ver dois podemos definir dois objetivos por um lado divulgar a importância e a diversidade dos solos portugueses num público generalizado por outro lado também contribuir para aprofundar o conhecimento dos solos num público já iniciado e eventualmente até a discussão no seio de especialistas antes de dizer qual é o solo do ano ainda para contextualizar como é que decorreu este processo este ano na Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Ciência do Sol que foi em julho no Instituto Politécnico de Bragança nós apresentámos aos nossos sócios esta proposta que foi muito bem acolhida e apresentámos também a ideia de como é que se podia processar e foi da seguinte forma os sócios podiam apresentar propostas para o que seria o solo do ano 2024 e essas propostas poderiam ser baseadas num grupo taxonómico por exemplo da classificação de solos portugueses seguir uma classificação internacional ou até outra classificação que o proponente achasse relevante por exemplo o solo do ano 2024 alemão são os solos florestais foi anunciado hoje também penso eu e essa proposta necessitaria apenas de ser acompanhada de uma breve justificação sobre a importância desse solo para a sociedade no momento atual depois foi nomeada uma comissão de peritos e a nossa comissão de peritos este ano foi constituída pelo António Perdigão pelo professor Tomás de Figueiredo e pela professora Maria Manuela Abreu a comissão recebeu as propostas e nós recebemos algumas propostas foi bastante interessante analisou discutiu e já este ano teve de fazer um trabalho dedicado e nós agradecemos esse trabalho que foi realmente profundo e dedicado e que acho que se inseriu inteiramente dentro do que são os objetivos da iniciativa e que já e que teve também de passar alguns dos desafios de uma iniciativa deste tipo o que é que eu posso dizer mais que também estou especialmente contente por estar aqui na cidade do Porto apresentar o que vai ser o que foi designado como o Sol do ano 2024 e que nós não sabíamos na altura em que ele foi escolhido que este evento decorreria aqui mas na verdade grande parte do desenvolvimento económico e da história e da vida desta cidade são devidos ao Sol do ano 2024 2024 e o Sol do ano 2024 são os solos não é mas são os solos da região de Marcada do Douro e eu gostava de ler um bocado do texto que a comissão fez e vou ler só apenas um excerto os solos da região de Marcada do Douro sustêm a paisagem do Val do Douro e uma atividade económica que moldou a vida do homem muito para além deste território a relação é ainda mais admirável considerando a natureza dos solos da região dominados por leptossolos solos muito delegados e pedregosos geralmente em vertentes muito declivosas e longas destacam-se ainda os antrossolos olha alguém aqui falou deles hoje solos profundamente transformados pelo homem pela sua extensão e intrínseca ligação à cultura da vinha são de particular interesse no que se refere à evolução das técnicas de preparação e armação do terreno estes solos são a base da produção vitícola e da qualidade dos vinhos e a sua gestão sustentável constitui um desafio permanente da viticultura durianse ao longo de 2024 a ideia da sociedade é produzir materiais de divulgação do sol do ano 2024 e convido-vos a divulgarem também entre as vossas redes e a juntarem-se à sociedade portuguesa da ciência do sol e esperemos para o ano ter uma nova edição do sol do ano Obrigada Pronto Muito obrigada Então vamos perseguir para um coffee break terão que descer dois pisos é no piso da entrada e depois teremos o World Café onde nós convidamos algumas pessoas em particular e portanto o evento estará encerrado para os restantes para discutirmos com a colaboração do PlanAP para discutirmos aqui duas pelo menos duas questões relativas à proposta de diretiva de monitorização e resiliência do solo Muito obrigada a todos pela vossa participação Obrigada 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 Tchau Desculpem e porque os plásticos também são um problema dos solos nós agradecemos que quem depois já não vem depois do coffee break nos deixasse os identificadores está bem por favor temos 15 minutos de intervalo para tentar recuperar aqui um bocadinho 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 Obrigado. Obrigado.